Aqueles gatekeepers que vêm e dizem Ah, mas não conheciam isto, até parece pecado porque isto na minha altura era bom e tal e agora o pessoal está tudo a descobrir por causa da série e não é justo porque eu já conheci há mais de 30 anos Alguns críticos de cinema que parecem odiar o próprio cinema porque odiam a ideia de se divertirem ou de se soltarem com o filme e de se deixarem levar O carro vem, zzzum, fica lá Destrói coisas Claro, obviamente o barco todo Mas é fisicamente possível Não é tipo um sujeito a conduzir para 80 km por hora em gelo a empurrar o míssil nuclear Essa cena aí, desse filme, é o mais provável Acham que o realismo é que é tipo o objetivo e que isso é que é bom e não, o difícil está em estilizar e é ao estilizar que tu comunicas melhor é ao escolher o que é importante realçar o que é importante resumir no traço na imagem, na paleta de cores e por isso é que sentes muito menos que o Novo Rei Leão porque vês uma savana É cenas de, tipo, fantasmas e demónios e o além eu não posso fazer nada disso e se for serial killers, durmo, tipo, com nenhum bebê Aqueles filmes que eu via nos anos 90 que normalmente não eram, assim, tão bem vistos tipo Scream, Mídos Urbanos sei que fizeste no verão passado tipo, na altura, papau, é isso tudo e agora, tipo, quando começou a pandemia e o pessoal se começou todo a fechar em casa e depois ainda estavam assustadoras cá fora e tal eu fui rever muitos desses filmes por uma questão de conforto O filme de terror não me leva à suspensão da descrença tipo, eu não consigo entrar naquele universo e pensar por um segundo que existe alguma realidade Eu via muita, muita xungaria de ação e era isso que me fez cinema quando eu era mais novo Tipo Robocop? Tipo Robocop, tipo Robocop Não, Robocop não é xunga O Robocop 3 é xunga mas o 1 não O facto de eu me afastar um bocadinho da escrita na banda desenhada tem precisamente a ver com o facto de já escrever muito no dia-a-dia então acaba por não ser, tipo, um escape Quando tens mais que uma personagem sais um bocadinho de uma pessoa só a lidar com os problemas tipo ela mesma porque na vida real na verdade fazes bounce back com as outras pessoas e não estás sozinha não existes não és um ser sozinha então a tua experiência é social e eu gosto de refletir isso nos filmes A complexidade do processo criativo sabendo que vai ter que ser visto por alguém e vai para as mãos de alguém e a partir daí já não tens controle Mas isso incomoda-te? Isso para mim... Não é que me incomoda mesmo que incomode faz sempre parte se tu queres realmente viver disso e não fazer só e guardares para ti acho que parte da experiência de criar de arte é também partilhar com as outras pessoas é uma forma de comunicação não só de expressão Estás a criar alguma coisa isto é o fim cheguei ao fim para começar se tu chegares ao fim és um narcisista de merda é um negociante e o fim é o deadline Não me importava como é que ficava o trabalho a ideia era fazer algo para me acopar e colocava na internet e era algo pessoal mesmo era algo pessoal para desanudiar tudo o que estava a acontecer Como é que chamava a página? É Quarentugas Eras tu? Se calhar há nicho de pessoas que têm a letterbox tipo a gozar com os filmes ou seja, a fazer resumos dos filmes mesmo estúpidos Temos um amigo que tem uma conta é a conta dele mas depois tem outra conta em que só põe o comando e tem mil vezes registrado ou mais o comando e cada um deles tem uma review e as estrelas sempre cinco estrelas porque eu adoro o filme comando e tem só o filme comando de Schwarzenegger dos anos 80 e então ele vai lá e registra o comando outra vez e dá uma review e cinco estrelas e é isso a conta dele a conta não séria dele não é? mas tem uma conta que é isso é uma conta a séria e uma conta comando é isso? uma conta comando mas é que eu tinha é tipo uma rede social porque eu não conhecia aquilo sim, é uma rede social tipo dá para tu seguir as pessoas veres as reviews que as pessoas vão fazendo dos filmes e a partir daí também vais descobrindo filmes que podes ou não gostar e acaba por ser fixe nessa onda mas curiosamente já houve tipo aqui há uns tempos houve uma revolta de pessoal sério da Letterboxd que se indignava um bocado com essa malta que faz reviews abusadas reviews só de uma frase é por essas que eu estou lá quase quase também eu gosto especialmente das pessoas das reviews de uma frase que às vezes são mais engraçadas que as reviews sérias que o pessoal tenta fazer porque é que existe este para me dizer não porque a minha questão era porque é que existe este que é uma coisa que sempre me irrita muito muito no cinema sobretudo na música também existe mas acho que no cinema é mais de nicho alguns estilos de filmes que é o snobismo das pessoas com certos filmes que não deixam depois vir novos filmes eu vou dar este exemplo eu estava num grupo de se calhar vocês também se calhar até conhecem a pessoa não sei porque não existem muitos mas eu estava já uns anos atrás estava num grupo de facebook que era de filmes de terror só filmes de terror e pá e sempre que saía um filme novo de terror ou alguém aconselhava via este filme que gostei e era um filme de 2010 para cima nunca era muito bem recebido por parte das pessoas que estavam lá ou seja das pessoas mais que tinham aquela estrelinha que eram as pessoas mais só queriam falar de filmes antigos pois é isso se calhar porque é que existe será que existe ou será que foi uma má impressão minha mas não existe são tipo os gatekeepers é aquele pessoal que acha que só o que é da altura deles é que é bom ou só o que é antigo é bom e não estão muito abertos às novas correntes seja do terror seja do que for na música acontece a mesma coisa exato na música normalmente agora com a cena da Kate Bush por exemplo do Stranger Things que voltou a ser uma cena e o pessoal não optar a descobrir a música dela e está a gostar mas há sempre aqueles gatekeepers que vêm e dizem ah mas não conheciam isto até parece pecado porque isto na minha altura era bom e tal e agora o pessoal está a descobrir por causa da série e não é justo porque eu já conhecia há mais de 30 anos não é justo não é justo como se recebesse um resultado no final da minha sim acha que é estranho crença aos 10 anos não conhecer a banda nos anos 80 é isso? pronto faz todo sentido não por acaso esse era um tema que eu iria trazer mais tarde mas posso trazer agora deixa que lá estás muito giro hoje Francisco diz estou bonito hoje? estás bonito hoje não sei se é que deixas o cabelo mas tu já estás bastante grande não ele disse no geral não estás é só uma parte obrigado sempre bom um boost a autoestima esse gatekeeping no cinema eu acho que é um bocadinho mais prevalente eu tenho uma pequena teoria que é que o cinema exige mais meios é complexo do ponto de vista logístico e portanto o canon tende a ser mais sacralizado a academia é uma coisa mais fechada não é não é tão consumível como por exemplo se formos a comparar com a música as pessoas ouvem música a toda hora se quiserem não veem um filme a toda hora e não é uma atividade que as acompanhem para outro sítio eu acho que se desenvolve assim de uma forma um bocadinho mais vamos por assim estratificada nos vários círculos eu convivo bastante por trabalhar com pessoas da área do cinema de autor e da crítica de cinema tenho sempre essa polga atrás da orelha porque de facto podem ditar os canones de maneira mais ou menos hermética e dizer todo o resto é uma porcaria daí a Nini dizia que eu mando vir muito com o Letterboxd é mandar vir só não acho que há pessoas que fazem pelo IMDb e se querem a vocês os três torcem o nariz ao IMDb sim há pessoas que vão pelo Rotten Tomatoes há pessoas que vão pelo Metacritic tem as menos informação no IMDb o formato é diferente há quem vai pelo Letterboxd há quem vai pelas reviews do público bola preta bola preta horrível eu gostava de ser crítico crítico de cinema um dos meus sonhos era ser isto eu vou dar só este exemplo sabem aquele filme que recebeu a animação há pouco tempo já que temos aqui pessoas podemos apresentar os nossos convidados para começar temos aqui hoje hoje estamos muito a família hoje cresceu temos os três habituais o Bessa está aqui e depois temos um a um podem se apresentar ok o meu nome é Ana Muniz e eu trabalho em cinema de animação o meu nome é Carla Rodrigues e ser ilustrador e autora da banda desenhada o meu nome é Pedro Carvalho e também é fácil mostrar só nos tempos livres o segundo Pedro Carvalho que temos aqui pois é o primeiro era nutricionista nutricionista e apresenta também o meu nome é Francisco e tenho o sonho de ser uma estrela já és uma estrela obrigado isto hoje está lindo isto é uma estrela uma estrela decadente ele está abromelho até como ia dizer já falando sobre isso houve um filme de animação que saiu há pouco tempo que era eu não sei o nome mas era um panda Turning Red Turning Red e eu vi esse filme porquê? porque eu estava a ver crítica estava a ver uma estava no P3 acho que era no P3 ou no P3 não tenho certeza mas houve uma crítica desse filme que houve um gajo que disse que era um filme demasiado infantil e eu fiquei demasiado infantil e fiquei curioso ou seja o filme estava tão bom a escrita ou seja o gajo estava a dizer que a premissa de filme era muito boa não sei o que mais só que o filme era demasiado infantil e então eu confio para o filme e de facto aquele filme é muito infantil mas é para crianças por isso então comecei a entrar eu pensei assim o filme é destinado a um público alvo que são as crianças eu percebo o filme podia ter mais a nível de escrita podia estar mais para adultos mas só o objetivo daquele filme é para crianças e ele deu duas estrelas ao filme não gostou de ser infantil e isso aí incomodou-me um bocado e a minha questão é vocês porque é que as pessoas ou seja os críticos de cinema no fundo criticam aquilo que não gostam não são críticos para as pessoas são críticos deles próprios ou seja eu não gostei disto o filme é uma porcaria mas não percebem que há pessoas que podem vir a gostar a pergunta foi uma merda sim mas é mais ou menos eu não sou crítica de cinema não soubeu muito mais crítica eu por acaso gostei do Turning Red e acho que o filme pode ser para crianças e ser se calhar o que ele diz quando diz infantil o que quer dizer é tipo não sei com menos subtilezas com menos nuances pois não sei eu acho que há alguns críticos de cinema que parecem odiar o próprio cinema porque odeiam a ideia de se divertirem ou de se soltarem com o filme e de se deixarem levar acho que com o Turning Red nós vimos e também gostamos acho que apesar de ser um filme que se calhar é um bocadinho mais infantil do que outros quisemos comparar com outros de animação temos tipos da Pixar que tocam sempre em temas que servem um bocadinho quer para crianças quer para acho que é da Disney não é da Pixar eu acho que era da Disney se calhar já me enterrei não, não se calhar eu estou aqui para estragar o teu raciocínio é só o que eu estou aqui a fazer eu vou estar atento se calhar se calhar é da Pixar mas tens a certeza não, agora vou bloquear o resto do podcast mas calhar mas faz tipo tenho a cena da Pixar porque passa sempre uma ideia ou seja se formos ao solo por exemplo da Pixar o solo fala daquele tema em específico que é existencial mas tem uma coisa mais profunda a Story Rain também tem assim momentos que encaixem em todos os públicos traumas nacionais eu acho traumas nacionais tu deixas tens que decidir entre sei lá deixares a tua família para seres um bocado tu própria e assumires a tua personalidade quando na tradição sim acho que acaba por ser é um filme infantil é para crianças mas mas é que me estava a dizer e também estava a dizer que nós vimos The Room por exemplo é um filme horrível mas já deu 5 estrelas vocês foram ao show do Passos desculpa do Passos eu também estava lá não mas tu fostes este ano sim nós fomos nós fomos mas já foi nós fomos gatekeeping gatekeeping quando havia telheres de novo para tirar a sério não era agora nem é de pelar esposa do oceano é de papel estou politicamente correto estragar esta coisa não fomos porque já tínhamos ido nós até chegamos a ir a um show em Lisboa que não foi do Passos no Escuro mas foi tipo este filme é tão mau que nós vamos a Lisboa a pagar tipo cada um 60 euros de comboio o que é que é para ir ver esta boa experiência que era a única que ao momento não iria voltar a repetir-se sim mas desculpa eu interrompi estavas a dizer que o The Room dá as 5 estrelas por exemplo há que apreciar o divertimento de certos filmes que muitos críticos especialmente no público levam demasiado a sério e as reviews e as cotações não percebo tem de ser um filme e um género muito específico para dizer alguma coisa e é que é estranho porque é sempre aquele género e parece que não conseguem abranger mais áreas e a pessoa é só aquilo e mais nada tem de ser um filme eslovaco dos anos 70 e aí já tem 5 estrelas ou que dê um bom frame para a comunidade de cultura e arte em baixo escrever é verdade eu fico chocado às vezes acho que as pessoas nem viram o filme nem viram só estão a opinar viram o filme já viram aquele filme porque imagina há um filme que sai no cinema e vai ser mainstream automaticamente já vão ver já vão ver aquilo com uns olhos tipo isto é para a plebe isto não é para mim eu estudei cinema eu uso buena no verão tipo e bro é só um filme não é nem um passo disso eu acho que existe essa coisa os filmes são muito não é um filme é um filme pode ser bom ou pode ser uma com santo gosto mas é um filme e as avaliações têm que ser sempre eu acho se tu és crítico tu estás a tua opinião pode influenciar as massas se bem que nunca influenciou ninguém vamos ser sinceros pode influenciar talvez se as pessoas vão ver ou não dando ou não valor à tua opinião nesse sentido por exemplo eu fui ver o Turning Red porque a crítica estava a falar mal do Turning Red para a influencia no sentido contrário pois caras este gajo dá a bola preta não o filme vai ser bom é que hoje em dia ligo muito mais estamos a usar o exemplo do Letterbox é se começamos a seguir pessoas temos alguns gostos em comum aquela pessoa dá x estrelas outras pessoas também dão e é muito mais por aquilo do que um crítico é que não tem bem a noção o que é que ele gosta não é o que é que ele tem em casa os filmes que vê sem ser aqueles específicos do cinema qual é que é a história dele e aquelas pessoas vão-nos acompanhando e são muito mais abertos a outros géneros e é mais fácil de compreender e às vezes até ficar curioso com alguns filmes que não tínhamos de outra maneira o que é o Letterbox é porque começa a ver reviews que me dizem algo e começa a ver o que é que essa pessoa vê e começa a confiar tipo numa pessoa que não conhece lado nenhum shout-out para o Carlos Valadares acho que ele é mexicano não sei mas foi a primeira pessoa que eu segui não é Valadares é assim que se diz não, só eu corrijo as pessoas aqui já graças a esse estranho o Carlos Valadares eu já vi imensos filmes que nunca encontraria visto o Carlos o Bruno é Bruno? não Encanto se viu Encanto? é o Lido está com o Lado isto o Carlos Bruno Encanto seguem da filme eu sou o user do Letterboxd o Carlos Bruno Encanto vai ser a minha conta falsa então podia ser um cantor romântico só a conta comando a minha conta comando só para falar do Turning Red só para falar do Turning Red era o Turning Red seria o teu o teu comando nesse episódio hipotético para falar bem ou para falar mal? qual é que é? vamos replicar aquele modelo que o Pedro explicou há pouco um filme que ias lá com o único propósito de falar do filme de elogiar o filme era basicamente isso se calhar o filme que irias ver mais vezes e não sabias que não te ias fartar daqueles filmes que sabes que pode ir aquele filme e sabes que pode ir sempre 5 estrelas é sempre incrível isso é marado mas eu vou dizer é muito clichê este filme que eu vou dizer mas se calhar um filme que eu posso ver todos os anos uma vez por ano não me canso é o Rei Leão o primeiro mas é por uma questão de nostalgia sim há muitos fatores pronto acho que era o Rei Leão não sei se vocês têm o vosso filme que vocês Robocop é que horrível não consigo vais ter que explicar é nostalgia mas a nostalgia amorosa que tu tens para um filme a minha era diferente o Robocop era ficar sábado à noite a ver um filme que os meus pais não sabiam o que iam ver e ver pessoas com cabeças a reventarem com balas por todo o lado mas há um Robocop não sei se é o primeiro ou o segundo ou o 47º que aquilo tem mais Robocop sei lá o que é os outros não contam é só o primeiro que conta ok é aquele homem que tem aquele tipo desfigurado que leva com uns ácidos em cima e depois vem um caminhão atropela e eu explode e esse é o melhor esse é o melhor esse é o melhor então é o Robocop para ti é francês francês eu também gosto de filme de cinema europeu ok é bonito e branco francês mas Robocop seria o filme que não começo já com as duas coisas também gosto muito sim do Abel dos anos 50 do Brasson e do minha atriz favoritana Karina já começaram aqui o caminho e tu Francisco assim aquele filme o filme que tu pedias ver eu fico para o fim pode ser pode ser Nini se quiseres filme do Pateta eu via todos os dias em criança e podia ver na mesma todos os dias eu acho que é um clássico estava nascer tu vias todos os dias o Pateta eu via todos os dias o filme do Pateta reza a lenda que eu via todos os dias o Corcunda de Notre Dame mas eu não me lembro de uma porque estava apaixonada pela Jumeral com dois anos eu estava apaixonada pelo Max e eu pelo Corcunda e eu pelo Homem com um ácido que foi arrebentado por um caminhão mas todos os dias isso é a mesma coisa de criança todos os dias vejo isto se calhar foram três dias que viste e fabricaste a minha mãe diz que a minha mãe é que diz que eu estava constantemente a ver o filme do Pateta tipo todos os dias ok ok é um bom filme sim I stand by it opá eu acho que o filme que vi mais vezes dos meus pais falarem foi a Mary Poppins mas dificilmente mas qual seria a tua conta comando a minha conta comando para lançar a polémica nesta mesa provavelmente seria o Mead Sour já 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 consegues aguentar com se não queres a coroa de flores não quero a coroa de flores não quero a coroa de flores estamos no solstício de verão foi ontem foi ontem foi ontem foi Bessa diz lá estou aqui já vamos aí velocidade furiosa 2 Paulo é o 2 o 2 o 2 em específico qual? vou ser a furiosa 2 tu faz tu Furious sim o 2 que é o 2 eu não tenho o Vin Diesel não o 3 é o 3 não o 3 é o Tóquio Drift eu não estou a dizer mas o 2 também não tem o Vin Diesel é com o e o outro bacana é esse mesmo é esse mesmo ok eu estou a se lembrar eu não juro espera aí eu gostei da reação da expressão facial da Carla gostava que que nos explicasse o que vai na tua cabeça relativamente ao Fast and Furious 2 como filme de conta comando epá não sei eu acho que é o único a velocidade furiosa que eu não ouvi então se calhar como é que tu comentavas a fazer tipo a descrição do filme vrum 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 cargo vrum e bate no barco a cena do barco é o ponto alto dos filmes depois é o gajo salto com o carro cá em cima ele vai por amor de Deus é o primeiro peraí numa série que já teve carros a saltar entre a ringa de céus calma naquela altura não naquela altura não era o segundo mas o carro se fez assim porque é o começo bro essa cena é o começo tu tens o primeiro e o primeiro é Taz deixa-me só situar aqui tu tens um carro a ir contra um barco não vai contra então a terra no barco aí a terra no barco não é num barco é num iate é num iate é num iate claro obviamente o barco todo mas é fisicamente possível é não é tipo um sujeito a conduzir para aí 80 km por hora em gelo a empurrar o míssil nuclear atenção essa cena aí desse filme é o mais provável então não a seguir o carro salta nós estávamos bíblicos uma vez na noite e nós chegámos à conclusão que daquele filme todo esta cena em que ele empurra isso é verdade atenção se um objeto andar à mesma velocidade x objeto e se levar um toquezinho é que ele vai mudar de direção e ele mudou ainda por cima em gelo sim sim está tudo certo estou bacana saltou de um arranho a sérgio para cima e para baixo como é que é possível o carro está aqui e vai para ali mas isso foi 3 anos depois do filme que eu estou a dizer ainda não vi mas há um carro que vai para o espaço no último a sério o próximo é em Marte o próximo é em Portugal e em Marte também Marte, Portugal também mas aquilo vai chegar a um ponto em que a velocidade friosa há vários planetas de marcas de carros é o multiverse só pode e tu Castro eu já disse já disseste Lion King primeiro tem a música de Mufasa que é incrível be prepared já que temos uma de que é uma homenagem ou uma homenagem homenagem não é uma homenagem é uma é uma recriação da marcha da última marcha dos nazis a cena das ianas com as sombras e com elas as ianas vou fazer o gesto mas não vou fazer o gesto para fazer a recriação porque as ianas são das patas das ianas uma se reparares bem na animação uma vai para cima e a outra fica em baixo elas andam assim pronto o meu também tem uma recriação da saudação nazi que é tipo fuck free world respeito muito o 8 Mile óbvio o 8 Mile não é ver uma vez por ano acho que podes ver mais eu poderia ver mais ah mas eu não podia ver mais que uma vez por ano no Luciano Freosa 2 juro então não gosta do filme de comando irmão não é comando não mas é um filme que eu gosto muito mas tu disseste as vidas tu disseste uma vez por ano quando introduziste ah mas eu consigo ver o Rei Leão porque agora há o animação há o tipo há o animação frame by frame para a gente o novo que saiu que é uma grande é chata mas gostei das músicas a banda sonora muito boa live action exato live action valor para a banda sonora o pior dessas recriações é que eles estão a recriar trabalho que foi feito por artistas da altura original no primeiro filme imagino o storyboard está a ser copiado estão a copiar imensa coisa em vez de recriar estão só a imitar os diálogos são iguais em live action e sabes uma coisa que eu acho o argumento pronto também mas tipo o shot a própria cinematografia está super parecida isto pode ser polémica aqui o único filme desses que eu vi foi o livro da selva o argumento estava muito diferente eu gostei imenso na altura mas o livro da selva está de facto diferente mas o rei leão que nós estamos a falar até há chatos tipo no youtube tipo do filme de 94 para o e está é tipo o filme é igual as músicas são diferentes algumas não há muitas músicas que são diferentes por exemplo a adaptação da música de Scar é diferente é uma coisa mais mais dark mas é pior musicalmente eu não gostei tanto mas eu acho que temos aqui ilustradores e uma pessoa que trabalha na animação que é engraçado que é uma coisa que eu já pensei que é as pessoas fizeram aquele nos anos 90 houve um grupo de pessoas que se juntaram e fizeram aquele filme alguém escreveu o texto e houve um grupo de pessoas que animou que teve as ideias como o Simba vai ser isto o Mufasa vai ser isto o Zazu vai ser isto e toda a gente trabalhou naquelas ideias e resultado porque aquele texto foi para aquelas personagens porque quando tu vês um leão a falar tipo não resulta tipo quando tu vês uma imagem do leão a verdadeira falar tipo Nárnia não sei se vocês se lembram tipo não resulta não é fixe não é fixe porque é um texto para crianças não é um texto para crianças é um texto mais infantil e adaptado a uma coisa tão real tipo eu fiquei muito ali parece que estava não sei parece que estava a ver uma coisa que não era aquilo que eu vi apesar que era exatamente aquilo que eu vi não sei se vocês têm essa opinião eu acho que falta um bocado de alma não sei se é bem pela discrepância entre o texto e as representações que tu depois vês no ecrã mas tu estás a ver aquilo e parece demasiado mecânico tipo ok tem um aspecto realista e tudo mais mas não tem aquela fluidez da animação aquela coisa orgânica de tu saberes que teve alguém a desenhar isto e obviamente que os artistas de CGI têm imenso trabalho para aquilo ficar o mais realista possível ali a imenso trabalho envolvido mas principalmente por ser quase um remake shot by shot em que a maior parte do trabalho basicamente já estava feito para eles e depois por tentar aparecer tão realista com animais parece sempre uma daquelas cenas saídas daqueles filmes de domingo à tarde tipo de animais a falar o gato que fala o cão que fala não sei o que e não se está a usar tudo da animação não estás a usar a cor para reenforçar uma emoção para passar não sei para comunicar a coisa boa do filme original é que não é tudo realista só por ser realista não é melhor ilustradores devem conceitar aquelas pessoas que acham o máximo se calhar consome menos ilustração não quer ser polémica mas tipo que acham que o realismo é que é tipo o objetivo e que isso é que é bom e não o difícil está em estilizar e ao estilizar que tu comunicas melhor é ao escolher o que é importante realçar o que é importante tipo resumir no traço na imagem na paleta de cores e por isso é que sentes muito menos com o novo rei leão porque vês uma savana em vez de ver por exemplo quando ele canta aquela música do quem era ser rei eu mal posso esperar por ser rei tu sentes o entusiasmo dele com as cores eu ia para aquela parte do quando está o Timão e o Pumba a fazerem disco para as ianas começam a cantar aquela música isso no filme animado é engraçado é super engraçado tipo as sombras atrás são desenhos animados a dançar e a cantar o propósito é atrair as ianas quando são animais reais a fazer aquilo parece que tem ácidos é extremamente esquisito porque não resulta aquilo não resulta e é engraçado porque estouraram milhões de euros a fazer aquilo porque é tudo CGI ou seja aquilo deve ser caríssimo e não houve ninguém que a meio do filme se calhar houve não sei mas se eu fosse o responsável por aquilo eu dizia vamos parar com isto que isto é isto é horrível vamos gastar dinheiro nisto à toa claro que vamos reaver porque é o rei leão e claro que vamos reaver o dinheiro mas é péssimo é só isso não 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 este tipo de filmes soa sempre se calhar também porque já temos mais idade que uma criança é ver pela primeira vez um rei leão em digital mas sim é um cash grabber um remake desses mas é como estavam a dizer que o que fascinou sempre na animação e no desenho é especialmente a parte do cartoon o exagero olhámos para Warner Brothers os Hollywood por exemplo aqui foi uma grande inovação do que era a expressão dos desenhos agora vemos como algo já já é feito existe mas foi uma grande inovação a maneira como conseguem fazer expressões como conseguem ser e estes filmes é a coisa mais aborrecida quando comparamos com algo que poderia ser uma animação que é o oposto completo o Homem-Aranha no multiverso fantástico é o melhor filme a animação é digital e conseguem ser o mais próximo de desenhos animados tradicionais porque te exporam uma panóplia enorme de cores e trazem e trazem desenhos animados antigos trazem o Looney Tunes por exemplo e é de uma maneira realista também ao mesmo tempo e conseguem foi um dos melhores filmes de animação que vim dos últimos anos porque é mesmo muito interessante e criativo e este não tem nada disso é mesmo vês porque gostaste do outro mas depois esquece-se algum dia a seguir é um bocado e tu disseste uma coisa engraçada que é procuram o realismo ou seja o CGI é procurar o realismo quando um filme uma ilustração um desenho animado ou o que seja não procura o realismo o realismo é é algo que pode existir mas que não é que não existe para sempre ou seja nós temos podemos ir a qualquer filme mas há partes que é real porque obviamente as pessoas têm que perceber o que é que se está a passar ali mas muitas mas depois existe ali em 5 minutos 30 segundos ou 20 segundos que na vida real não poderia acontecer aquilo percebes? o Mufasa ou o Simba não podia cair de um precipício ele está contra o Scar porque iam morrer os dois ou iam ficar tipo paraplégicos é muito alto aquilo estás a ver? e caíram e depois havia fogo e depois havia tudo isso é tudo que na vida real não existe mas quando te pegas em elementos reais e metes em elementos que foram feitos para a fantasia aí é que os universos para mim não se juntam uma bela e um monstro tipo é um urso a dançar com uma gaja mas me tem rinho não faço um CGI acho que está no póster nessa frase é está está é no meu tens que me seguir no no letterbox é assim que eu descrevi o filme eu durava ver os todos vídeos de uma frase é só isso agora imagina fazer um CGI da velha e um monstro mas já fizeram com a Hermione como é que ela se chama? desculpem é moata fizeram? fizeram fizeram é bom é dos primeiros assim deste género mas hoje em dia têm feito isso de tudo e realmente o resultado é o mesmo em todos é as coisas foram feitas para ter um para serem expressadas de uma forma e mudou-se o plano completamente por exemplo eu já achei que o teto e o Pikachu foi bem conseguido é diferente nunca viste nunca viste o Pikachu daquela forma e na tua cabeça sempre imaginaste que as coisas acontecessem assim ah é porque são elementos reais o Pikachu não existe e um leão existe é isso estou percebendo é isso bom ponto eu pensei que o Pedro se aproximar quando vos chamam velhos basicamente ah ok daquilo que eu ia dizer eu concordo com o que vocês estão a dizer eu partilho da opinião mas eu não consigo deixar de olhar para esta discussão como um acaso histórico porque foi o desenvolvimento tecnológico que permitiu a animação e que depois permite o CGI que é uma aproximação realista de técnicas de animação no fundo se tivesse sido ao contrário e agora que começassem a existir por um acaso qualquer num universo paralelo num Spider-Verse alternativo agora começar-se-ia com o CGI porque a tecnologia assim não permitia e passava-se para os desenhos provavelmente nesse universo paralelo no nuance 343 estão a dizer epá isto é esta coisa agora de fazer embonecada e de usarem cores isto não é nada realista não gosto disso eu acho que a visão pode ser sempre tida um bocadinho por aí porque há artes visuais desculpa acho que porque nós ninguém daqui eu pelo menos não estou a dizer não sei se vocês vão dizer isso ninguém daqui está a dizer mal do CGI estás a ver? estou a falar só nestas coisas mas percebes estás a atribuir um valor artístico uma falta dele por causa de uma questão que é contexto alto porque velhos ou seja nós crescemos todos a ver isso os Looney Tunes começaram o quê? nos anos 20, 30 para aí não foi? sim até 40 foram técnicas de animação semelhantes que vigoraram durante dezenas de anos e que agora criaram uma linguagem exatamente e que agora há uma desconstrução e a arte visual é sempre esta aproximação e afastamento da realidade pintores que queriam inicialmente ser super realistas ao longo da história mas eu não concordo quem fez o Ray Leão em CGI está a criar artes eu não estou a falar do Ray Leão se fizessem o Ray Leão primeiro em digital iriam ter um pensamento de como é que aquilo iria resultar e fazer uma história à volta do digital mas a questão de fazer à volta do desenho algo em digital nessa questão estão a desligar-se a 100% onde estão completamente mas esse é o segundo ponto incomoda que seja um plágio basicamente se calhar essa é a questão com esses filmes específicos e outra coisa é que estão a fazer a maior parte para pessoas que já viram o original ou seja eu acho que estão menos preocupados em comunicar realmente as emoções a mensagem eu acho que estão menos preocupados em expressarem-se e mais se eles já conhecem a história já sabem o que sentir em cada momento será que o público alveia-se ou é que os pais levarem os filhos isso por exemplo foi muito assumido no Space Jam que é uma grande cagada mas assim é muito melhor que o Ray Leon em CGI pronto não sei mas eles estão a apostar nas pessoas que já conhecem o original sim mas uma ideia de que os pais partirem com os filhos diz estou a dizer o Space Jam o 2 é muito melhor mas tipo nem se compara com o Ray Leon em CGI só por um motivo é que houve pessoas a escrever aquilo houve alguém que sentou à mesa e disse vamos pensar vamos fazer uma coisa seja boa ou má me interessa é isso ao gosto do Chico é o meu gosto é o teu gosto e se calhar alguém aqui que nos está a ouvir está a dizer não eu adorei esse filme agora eu tive um professor que já falámos aqui com o Carvalhal uma vez virou-se para um gajo na minha turma eu acho que ele teve mal mas eu nunca mais me esqueci disso que ele estava estávamos a fazer um estávamos a desenhar qualquer coisa e ele estava a desenhar as pessoas estavam todas a dizer que aquela borracha estava bem desenhada e ele virou-se para ele e disse tu não és um fotocopiador e eu nunca mais me esqueci disso esqueci disso ou seja a forma como ele falou para ele é podre mas é verdade tipo tu se tu pegas agora a Anini fazes uma coisa e eu agora penso olha eu gostei muito deste que ela fez isto agora vai ser meu e eu vou tentar pôr isto como eu faço para mim é só é só eu vim interpretar uma coisa mas não estás a acrescentar nada ah não estás a dizer copiar exatamente mas como eu sou um bocado de desemburro mas sim se eu pegar numa coisa que ela fez e fizer copy paste para o meu estilo isso tipo para mim não é para mim não é é que tu és é como se tivesses uma fábrica mas estás a fazer nos teus estilos já é uma reinterpretação é como aquela moda do instagram do draw this in your style só se for a copiares por cima e fazes exatamente tipo as mesmas cores estou a falar mesmo tipo espetar papel vegetal por cima está ali está pecado estás a ver que foi aquilo que eles fizeram mas sim mas aquilo que o rei leão fez foi fazer papel vegetal mas com mais mas com mais tecnologia basicamente sim tipo não fez nada tipo nada é diferente pois não é uma ilustração de uma trend não é de praticar é tipo é um filme é um investimento é um tipo e é isso uma peça de mídia sei lá eu gostava eu tenho esta coisa que pegar em obras já feitas tipo homenagear obras é altamente e se tu tiveres oportunidade algum dia trabalhares com alguma coisa que adorares quando eras mais novo melhor ainda mas tu estás a fazer fazes aquilo e não não tens de dizer obviamente quando estou a dizer que foram as pessoas que fizeram aquilo tiveram culpa normalmente é sempre a produção que tem culpa é quem dá o dinheiro mas sei lá não têm as pessoas que fizeram aquilo se calhar estavam a fazer e estavam a pensar foi que gostava agora de acrescentar isto eu vou meter este cunho aqui eu vou fazer aquilo ali estás a ver tipo respeitar a história mas dar o seu cunho pessoal à história que não foi o que aconteceu para mim isso é que perde-se tipo a arte da coisa e passa só a ser um trabalho quase de fábrica mas aí provavelmente eles também estavam muito presos na cena da produtora porque a Disney hoje em dia tem muito muito controle criativo sobre as coisas que saem de lá e portanto até pode ter havido essa vontade do pessoal que esteve envolvido de improvisar um bocadinho de sair daquela daquela história padrão mas se calhar cortaram-nos logo as pernas e eles foram obrigados a martelar aquele filme cá para fora acho que os filmes da Disney estes remakes constantes que tem havido sofrem todos um bocado o mesmo mal são todos um bocado não têm não têm alma precisamente por se calhar irem buscar tanto como estás a dizer tipo vamos buscar as coisas mais ao balo da nostalgia e saberem que tu já sabes o que é que queres de sentir naquele momento e tudo mais porque já conheces aquelas histórias e aqueles filmes do que impropriamente tentarem surpreender há alguns exemplos de filmes em que eles foram por direções diferentes tipo o Maleficent que eu acho que nem vi e tipo o da Cruella e tal em que tentaram inventar aquelas backstories mas são os spin-offs são os spin-offs são os spin-offs mas são esses poucos que eu acho mas um remake não peca sempre por isso ter que apelar mesmo que não tente apelar à nostalgia vai ser aquilo que o público vai interpretar necessariamente nem sempre eu não sou totalmente contra os remakes acho que às vezes pode haver bons remakes e pá eu tenho um exemplo que para mim pessoalmente resultou muito bem que foi o do Suspiria quando soube que havia um remake estava super contra porque o filme original é um dos meus filmes favoritos e é um dos meus realizadores favoritos e é tipo lá está estou a fazer gatekeeping meu compartilhamento é que podes ver sempre aquele filme por isso é que eu conheço bem a mente dos gatekeepers se tens que ser um de outros é preciso um para conhecer outro mas pá depois o filme saiu e eu reconheci que o filme era incrível não só tinha conseguido não se colar completamente à história como se descolou completamente da estética tem uma estética totalmente diferente e ao mesmo tempo conseguiu trilhar um caminho e uma estética muito muito particulares que lhe deram um toque pá super único então acabas por ter dois filmes em que um é o remake do outro mas no fundo são dois filmes muito diferentes em que tu vês que o segundo respeita ao primeiro mas dá-te pá um alimento cinematográfico completamente diferente pá eu acho que isso é o que o remake deve ser é tipo imagina o Marlon Craft estás a ver tenho o que é que foi é um artista que eu gosto é um rapper que eu gosto tem um remix da Chuck Wands pronto acho que é isso é um remake é tipo tu sabes que é aquele não o equivalente ao remake é o é o cover não é o remix não sei porque imagina o remake só vou dizer porque que eu acho porque é tu ouves então nunca curtiste um cover nunca me curti um cover não eu curti adaptações não mas por isso aquilo que eu quero dizer é que um remake não tem necessariamente que seguir a premissa do filme original estás a ver tipo pode quer dizer tem que seguir a premissa do filme original mas a forma como chega ao fim muda completamente e há endfilms assim por exemplo o Halloween já teve imensos remakes tipo desde o primeiro e o filme é sempre a mesma coisa obviamente que agora tens o 2 ou o 3 mas houve uma altura que foi para 20 anos de diferença sim e o próximo o outro que houve por exemplo ataque pode atacar se eu tiveres alguma coisa errada porque eu sei que o Halloween teve um remake que foi estes últimos que agora está que é a saga teve estes últimos e teve uns que foram do Rob Zombie que foram 10 anos do Rob Zombie exatamente tipo este último ou seja o filme é diferente a premissa é o mesmo mas o filme é diferente eu consigo eu gostei muito mais destes novos do que os antigos por exemplo está à espera que eu diga alguma coisa está à espera e deixa-me chegar ao Psycho para tu veres que eu vou descascar nesse filme vai ser impressionante viste eu nunca cheguei a ver o remake do Psycho nunca houve o remake do Psycho o Gus Van Sant fez um remake do Psycho que é exatamente igual sim cores mas de resto é exatamente igual ao Psycho original não que eu vi mas sempre foi isso shot for shot shot for shot eu por acaso o melhor filme eu acho que a melhor forma de ver o Psycho é a cor é preto e branco mas muito preto e pouco é branco que é que os dois fechados que filme horrível que filme horrível tu disseste que precisavas de uma cena para adormeceres é isso que fazes é para dar o Psycho em fundo é ver o meto o Psycho a dar fundo e fico já está exato esse filme é conhecido pelo tim 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 toda a gente já viste o Psycho já que part tim 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 ah bem bro e o fim o hotel pronto o fim não é marcante porque é porquê se despreze pelo Psycho agora vou dizer uma coisa é uma seca pá eu tenho esta coisa aqui os filmes antigos muitos deles eu vou dizer o único filme antigo eu acho que se enquadra perfeitamente aos tempos modernos hoje em dia é o Rosemary's Baby é muito bom não vou discordar de ti aí mas temos filmes antigos o que é que queres dizer por filme antigo mas e viste muitos filmes ou seja tens de referência a um ou dois filmes então associaste àquele é aquele tempo é aquele tipo de cinema não estou minimamente interessado eu não tenho muito eu já vi alguns filmes de terror dos anos 70 60 mas não tenho muito conhecimento sou sincero e os filmes que eu tenho mais conhecimento são os ou seja os ditos clássicos que as pessoas falam todas eu percebo que se tem um bocado pé atrás às vezes é a maneira de representar há muitas coisas muitos fatores que às vezes podemos ver como algo tão datado que não consegue apelar agora porque já tens uma imagem do que é que é um filme mas a verdade é que há todo um crescimento ao longo dos tempos do cinema e podes tentar apreciar de maneira comum mesmo que te pareça um lugar comum o que agora é lugar comum alguém teve que inventar e podes ver o filme não digo contrário eu respeito muito atenção eu respeito muito Psycho Rosemary's Baby a gente tem que respeitar não me respeito porque é por causa do Rosemary's Baby que saiu milhares e milhares de filmes inspirados naquela premissa que é tipo um bebê amaldiçoado para quem naquele nem se viu a cara que foi uma cena incrível que já arranjou não se ver a cara do bebê para não estragar o filme mas tipo eu falo é do ritmo e por exemplo quando eu falo com pessoas para mim o ritmo é importante para mim num filme e pá é como ver um jogo de futebol agora tem o ritmo é mais rápido tens um pace maior vejo uns jogos dos anos 30 e aquilo minha Nossa Senhora é mesmo parado não estou a dizer que a qualidade não está lá está mas para mim como consumidor tipo numa pele você é nova geração de ver vídeos no TikTok e YouTube não é essa geração só por ritmo Avengers Infinity Wars é o melhor filme não é mas é um bom filme sim mas tem a fórmula do ritmo ele está super cronometrado não mas é diferente dar este exemplo o Farol é um filme parado The White House sim e o The Witch The Witch também é The Witch o The Witch é muito parado mas tem não sei apela muito visualmente o filme então mesmo que seja um filme parado sobretudo o The Witch é um filme que me apela muito não sei porquê mas apela-me a imagem os atores também foram fantásticos naquele filme o Psycho não então quando eu falo com pessoas que gostam muito de terror eu ponho-me a falar a dizer esse filme é de me pôr as pessoas ficam sempre todas incomodadas como é que te podes dizer que sei pôr porque é outro porque é porque se eu metesse uma pessoa que não gosta de ver filmes de terror a ver o Psycho provavelmente não ia gostar eu gostei não vejo filmes de terror exceção que confirma a regra exato então já que não gostam de filmes de terror como eu não é que não gostem é só eu não consigo vê-los eu tenho medo porque é que tu achas Nini e já passaremos para vocês não fiquem já espiritados não vamos falar de terror aqui apropriando-nos da vossa cultura o que é que achas que as pessoas gostam de filmes de terror é uma coisa que eu pergunto é a mesma razão que gostam de montanhas-russas eu acho que é aquela adrenalina controlada aquele medo controlado eu gosto de montanhas-russas mas não gosto muito tipo o monster não seja bom não seja uma de zinques exato exato faço isso mas não vou ver o The Conjuring mas é um bocado equivalente para mim é uma sensação de adrenalina e de medo mas controlado e isso tirando e claro óbvio que não sei deve a sensação de estarem a esmiuçar os teus medos mais profundos mas depende eu acho que o tipo de filme de terror que gostas também tem um bocadinho a ver com o teu psique e com aquilo que te assusta mais a mim é é boas cenas tipo fantasmas e demónios e o além não posso ser nada disso porque devo ter muito medo desse desconhecido não sei portas a fazer barulho e se for serial killers durmo tipo com nenhum bebê um gajo com uma cara feita de outras caras humanas sem problema ouço podcasts de serial killers sem problema mas se puserem um filme um bocadinho mais forte que o Casper eu já já o Casper o fantasminha brincalhão já não consigo e para vocês que consomem filme cinema de terror eu acho que concordo com praticamente o que a Ana disse há aquela sensação de adrenalina controlada sim mas depois também porque eu acho que o terror é um daqueles géneros que te recompensa quer o filme seja bom quer o filme seja mau tipo porque eu acho que os melhores filmes maus que existem são filmes de terror então tu quase nunca podes perder quando apostas em ver um filme de terror ou tens uma alta cena que ou te assusta ou te pode não te assustar diretamente do género tu só estás da cadeira mas vais ficar com aquela esmiuçada para trás da tua cabeça e vais ter sempre aquele arrepio quando pensas no filme ou então vais ter um filme em que tu vais rir às gargalhadas tipo acho que é um dos géneros mais fixos para isso eu sempre gostei muito de ver filmes de terror e por exemplo aqueles filmes que eu via nos anos 90 que normalmente não eram assim tão bem vistos tipo Scream Mídos Urbanos Sei que fizeste no verão passado tipo na altura papava isso tudo e agora tipo quando começou a pandemia e o pessoal começou todo a fechar em casa e depois ainda estavam assustadoras cá fora e tal eu fui rever muitos desses filmes por uma questão de conforto porque ver aquilo trazia-me tipo se calhar a maior parte das pessoas tipo e que gosto do filme que fazes de ver isso a mim traz-me conforto então eu estou sempre recorro sempre aos filmes de terror quase como como são tão familiares quase como uma manta de segurança para quando me sinto pior com as cenas do mundo ou seja o que for por alguma razão ser assustada ou ter essa adrenalina também me traz é catártico é um bocado catártico exatamente é isso Concordais? sim não estava a ouvir é engraçado eu por acaso via pouquíssimos filmes de terror até a conhecer a Carla eu obriguei os meus filmes de terror eram filmes de ação ou seja eu via muita xungaria de ação e era isso que me fez cinema quando eu era mais novo tipo Robocop? tipo Robocop? tipo Robocop não o Robocop não é xunga o Robocop 3 é xunga mas o 1 não o Robocop 3 não é sequer o mesmo ator a fazer do Robocop não vamos agora falar disto não é? mas a Carla mostrou muito os filmes de terror eu comecei a apreciar e a ver algo mais do que aquilo que eu vi porque eu associava muito a filmes um bocado série B manhosas um bocado xungas alguns até inferiores até ver depois o divertimento que alguns trazem isso foi a mesma coisa que foi crescendo não era um género que na verdade apreciava-se muito mas tem essa parte reconfortante principalmente nos filmes mais antigos mais inocentes são terror mas mais inocentes à mistura estes mais recentes mais como o Conjuring e o Hereditário já é uma uma situação diferente são filmes com muita qualidade e fazem o adulto ficar a cagaçado sim também borras a cueca Castro é o objetivo é o objetivo aliás eu tenho eu divido para mim os filmes de terror em duas categorias que é o terror psicológico não é? aquela coisa mais agora por exemplo eu gosto muito de ver sei lá aqueles cinco tipo Leatherface o Michael Myers o Freddy Krueger esses vilões não é? que é tipo quase os Avengers não é? dos filmes de terror eu vejo os paus todos no filme isso é devia dar eles já juntaram eles já juntaram o Jason e isso foi uma banhada de caras mas mas por exemplo eu acho que tens esse lado do terror que para mim nem é terror é tipo um filme de ação basicamente não vejo terror naquilo mas depois de outro lado que é o terror psicológico que já te mexe que é o espírito e é o Conjuring e é o Sinistro e é o Hereditário eu aí já já é por medo eu admito eu vou dizer isto a única vez na minha vida que eu senti medo mas aí há aquele arrepio aquilo que estás a ver parece que estavam a afungar-me no pisco foi eu estava a ver o Conjuring em casa e tinha estava com o PC ligado ao monitor e estava ou seja estava com o monitor aqui à minha frente tudo escuro em minha casa eu estava assim sentado naquela cadeira estás a ver já foi alguns anos atrás Conjuring 1º é muito antigo já é antigo tipo que 7 aninhos? 8? sim sim antigo sim antigo até tem mais calhar que 7 ou 8 anos porque eu lembro-me que estava meio chapado e estava sozinho estava sozinho e na parte há lá uma parte do filme em que a rapariga estava a ter com a cabeça no armário e de repente há um plano de baixo para cima que está a gaja em cima do armário vocês não sabem essa parte que eu estou a falar quando ela vai ter as palavras quando ela não está uma das irmãs a ter assim com a cabeça no armário e depois ela pega na irmã vai deitar a irmã na cama e de repente há assim um um jump scare de de som que o som é muito importante mas nem há o som que tu te assustas tu ficaes só tipo assim com o sessão e de repente está assim um plano muito rápido e está tipo a gaja tipo o demónio em cima do armário até podemos por esta parte e eu burrei-me todo mas burrei-me tipo de uma forma e eu fiquei com os pelos do braço tipo parecia um gato fiquei mesmo cheio de medo ali até parei o filme e tipo vou pôr um cigarro não posso estar a ver assustei-me a sério a ver aquilo ou seja mas isso aí nunca voltei a sentir um filme esse medo mas eu vejo filmes de terror pelo medo porque quando eu estou a ver um filme de terror eu estou a ver um filme de terror é por isso que eu acho que ver filmes de terror é sozinho e é em casa nunca na vida é no cinema porque no cinema tu tens pessoas ao teu lado tens pipocas tens muita coisa a acontecer isso para mim não é ver filmes de terror aliás há agora um filme que saiu que é o Blackphone que eu queria estou a pensar se vou ou não ao cinema porque eu acho que aquele filme é mesmo muito bom tenho essa esperança e queria vê-lo em casa mas se calhar vou ver o cinema nos gostava eu subscrevo isso já fui ver vários filmes de terror ao cinema mas é verdade que tens imensas distrações e isso tira-te completamente do ambiente ou do medo que tu possas sentir eu acho que o único filme que me fez assim mesmo 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 borrar a coleca foi tipo se calhar ninguém gosta deste filme mas o Paranormal Activity porque senti o Castro a morrer perdendo claro e o sal eu não é ah mano estás a brincar eu vou dizer uma coisa esse filme é o maior filme de terror é o melhor filme o primeiro filme deve ser o filme que mais lucrou tendo em conta tipo dinheiro ganho em bilheteiras mais dinheiro eram duas pessoas uma câmera e um saco de farinha foi o Castor isto foi o Castor uma câmera duas pessoas e um saco de farinha venderam bilhetes em todo o mundo aliás eu lembro-me bem era chavala eu pensava isto vai ser o melhor filme de sempre banhada do caraças lembra-me dizer assim pessoas na sala de cinema desmaiaram lembra-se eu ia ir a desmaiar mas eu percebo eu percebo porque tinha aquele terror psicológico era mesmo isso tipo eu vi em casa vimos juntos por acaso não estava sozinha se tivesse estado sozinha acho que nem ouvia e depois nunca mais dormia tipo pá aquela cena quando a gaja levanta-se da cama e fica a olhar para o tipo que está a dormir e tu vês no timer da câmera que passam horas e horas e horas tipo só isso já estava tipo às vezes é que tu pensas às vezes isso podes ver a um filme e ok isto é uma saca mas se pensares no que está a acontecer se pensares há esses medos reais imaginares na cama com alguém e acordas e essa pessoa que está ao teu lado está parada a olhar para ti olha para ti eu sentia-me giro briga é muito mesmo às vezes é aquelas coisas que mais gente come aqui a parte mental começa a bater mal com pequenos pormenores como esse ou então acordar à meio da noite mas não a campanha a tocar mas sim com grandes murros à porta pensares em pequenos pormenores de terror não é preciso haver monstros nem facas é mesmo o que é para ela e mesmo a parte profunda da mente e isto é interessante porque vem e encaixa em vocês que são ilustradores que é a caracterização do demónio neste caso é fator chave para um bom filme ou um mau filme porque às vezes o filme é muito bom excelente mas aparece a pessoa que andava o demónio neste caso e tu ficas a pensar é isto é muito melhor quando não aparece nada ou quando aparece e está bem caracterizado tipo o mama está fixe conjurem-te altamente insíduos também está bom dos demónios e aquele pão do arrepios achei que o gajo parecia muito o Darth Maul então tirou-me um bocado se calhar foi isso que me fez mas no segundo já é o Black já é o Black Widow que é muito parecido com o Danano por exemplo no insíduos o Danano era fixe foi a pena terem estreado isso com o filme vocês não viam arrepios na tua vida tipo foi a cena que me traumatizou o meu irmão comprava os livros todos mas é que havia uma série e há um cão na intro e o cão fica aquilo está super mal feito tipo o primeiro efeitos especiais da altura o cão fica com os olhos amarelos super mal colocados e aquilo eu passava eu tinha imenso medo disso foi ver aí um nível tipo é claro que eu não consigo para não sim ai lembro-me num episódio de Halloween uma miúda que tinha tipo uma máscara de Halloween e não conseguia tirar e ficava tipo para sempre com aquela cara inspirado realmente no Halloween 3 pode ser no Halloween 3 tipo a história não tem não tem o Michael Myers o filme então a história que eles arranjaram foi tipo umas máscaras que tinham um chip qualquer ou seja nem me lembro bem mas eram tipo de uma empresa que tinha um culto do Sam Hayne ou não sei o que do Halloween e quem metesse aquela máscara depois a máscara não saía mas elas ficavam possuídas alteradas sim se calhar isso é que está inspirado no Arrepios não porque este é mais antigo mas está estou a fazer gatekeeping se calhar foi no Arrepios que me inspirou o Halloween 3 e tu Luís Bernardo? eu não vejo filmes de robo então mas isso é porque eu não gosto mas não gostas porque apá primeiro porque já viste algum? já vi algum qual? diz-me dois nem dois álbuns não vi um dos atividades paranormais não sei dizer qual pego o sétimo não sei não acho que não há muitos pois há mas vi um pá não é uma coisa sei lá eu não tenho tanto essa fascínio por coisas que me metem medo as coisas que me metem medo eu gosto de ficar em lésse então fala aqui comigo pois estamos dois no mesmo vamos ignorar este este fandom que aqui é a nossa há coisas que me metem muito mais medo de terror eu também acho sim bro a vez que eu mais fiquei assustado a olhar para um ecrã foi ver Chernobyl ah ok porque aí não há mas há coisas séries documentários ou o que for que realmente me metem mais impressão ver do que certos filmes de terror mas porque se calhar também não têm conhecimento de causa ou seja vocês viram Chernobyl mas se calhar nunca viram um sinistro eu não partilho a mesma coisa imagina eu nunca vi eu nunca gostei de ver um filme de terror porque o filme de terror não me leva à suspensão da descrença eu não consigo entrar naquele universo e pensar por um segundo que existe alguma realidade ali percebes eu gostei de um filme de terror que se chama A Piscina nunca mais me esqueci foi que falou já falei isso uma vez pá não sei porquê na altura e gostei desse filme nem sei se é bom se é mal não tenho memória e o Cabin ainda o outro Cabin ainda o outro quer usar mas gostaste o Devil All The Time sim sim mas não me meteu medo nenhum gostei gostei não tem que meter medo automaticamente mas percebes a experiência do filme de terror não está lá vocês falaram que iam estar assustados dos medos mais profundos e etc e o Chernobyl eu não sabia que era o medo que eu tinha achas que há uma diferença entre por exemplo para gostar de filmes de alguns filmes ou seja existe uma diferença de pessoas que são céticas que estão a ver eu considero uma pessoa muito cética eu sei que aquilo não existe não entras tipo no mundo não mas eu entro eu quero é como pagar para ver um stand-up se tu não te vais para rir não vais fica em casa se tu não vais eu não vou ao shopping para não comprar nada deem-me tirar na cabeça enforquem-me primeiro num pinheiro não vou para pegar pokém-món não para pegar pokém-món se calhar que eu também mexe mas tipo não vou entrar no shopping se o meu objetivo não for comprar nada ou ir ao cinema mas qual é o teu objetivo a ver filmes de terror então é ter medo ou é rir isto é ter medo eu não quero rir num filme de terror quer dizer pode acontecer se for mal se for mal mas imagina uma das atividades que tu vais ver um filme de terror e vais hoje apetece-me ter medo é isso que pensas na tua cabeça tipo mano e não só ele você está também por favor eu não penso depois vou ter medo mas é simplesmente é uma é uma é uma experiência se for bem feita se o filme for bom se o filme for bom se tipo é uma experiência tipo mesmo da nível criativo porque os melhores tipo os melhores filmes de terror para mim tu não vês muito imaginas não vês é como ler um livro ok tu me estás a ver estás a imaginar na tua cabeça como é que pode ser isso aí é um não deixa de ser um exercício de criatividade para começar mesmo que seja inconscientemente mas eu não tiro mas eu não me retiro em nada artisticamente aos filmes de terror eu não acho que desvalorizam nada não estou a dizer isso agora não é algo que eu não é uma sensação que eu procuro eu percebo mas é uma sensação boa desse termo acredito que sim vocês viram não sabes que estás seguro tipo sabes que nunca tu vai acontecer nada quando vêes o filme de terror mas depois depois daquela vontade a casa da Bahia acho que até amanhã é isso é isso não eu entro e vem que fica a pensar ó máquina lá então não vem aqui não sai daqui mas eu acho que tipo também concordo contigo com a cena de tipo eu também me considero mais ética do que outra coisa mais ética do que crente ou seja à partida também diria que não era o paranormal activity que me ia assustar iria pensar que se calhar era uma coisa mais provável de ser real que iria mexer mais comigo e há filmes que na realidade mexem pá é um filme que eu gostei muito pá ainda há dois anos atrás infelizmente agora não me lembro do nome que era um filme de terror que lidava muito com a pá com a com a perda de capacidades mentais com que tu vais lidando Alzheimer que sei que é um filme tão muito gostoso é Alzheimer tipo em vez de ser fantasmas em vez de ser um espíritozinho é uma gaja é uma cota com Alzheimer que a filha e a neta vão lá a casa que é que ainda filma é um grande filme o póster é vermelho como é que chama não me estou a lembrar do nome mas gostei o póster é vermelho é grande filme mas a gaja é maluca não mas por exemplo isso aí já é diferente acho que tu já ias gostar porque a gaja tem Alzheimer tipo não está possuída e tem comportamentos desviados super agressivos e pelo menos aquilo que eu vi ela tinha comportamentos muito agressivos sim eu acho que ela está a falar alguma coisa e aquilo parece um espírito porque é uma cota eu vou ver é vista a perspectiva dela não é vista a perspectiva do consumo ela faz coisas e tu no fim percebes que ela tem Alzheimer não tu sabes não tu sabes tu sabes ok só que vou ser interessante eu gosto de retratos não ela tem Alzheimer tem Alzheimer e então tu vês mesmo o meltdown da personagem e que uma pessoa com Alzheimer faz coisas estúpidas ok e isso assusta e é real é um perigo real assustou-te o Joker Nina ai que chato as passais estão uma perpívida se nós não quiserem falar do Joker não é um filme de terror obviamente não eu ia perguntar viram o Midnight Mass sim lembrando é considerado terror ou não acho que sim acho que consideram terror até porque o realizador está muito ligado a isso gostei eu apanhei nos últimos episódios e gostei mas não foi por me sentir assustado não chegaste a ver tudo eu vi tudo ah não vi os últimos episódios só eu estava a trabalhar enquanto vocês viam os primeiros foi pronto mas agora pegando aqui um bocadinho na ou tentando entrelaçar aqui algumas conversas já tivemos para ir um bocadinho mais específico das vossas atividades criativas nós falamos aqui um bocadinho já falamos de estética falamos de argumento falamos de média de estilo etc e estava a pensar em particular na questão de no terror não se ver aquilo que provoca que provoca que provoca medo e e da dificuldade que é casar a imagem e o texto seja o argumento o guião seja o diálogo em si seja na própria banda desenhada o texto que aparece na na imagem como é que como é que vocês veem esse processo por exemplo Carla posso começar por ti eu e tu és essencialmente ilustradora nessa tua atividade criativa e eu sei que tu tens competências de escrita por um trauma partilhado que queremos ter eu sei que tu as tens mas pelo que me parece na tua atividade criativa afastas-te um pouco disso não procuras casar os dois meios é isso? mais ou menos eu caso os dois meios porque faço banda desenhada embora menos agora mas geralmente quando faço banda desenhada procuro sempre o backup de um argumentista tipo eu já tenho alguns amigos com quem trabalho há algum tempo e geralmente deixo para eles a tarefa de escrever e eu raramente escrevo as minhas próprias coisas isto quando é banda desenhada quando é ilustração pronto faço mesmo só o desenho daquilo que me apetecei naquele momento sem grandes sem estar para usar grandes conceitos digamos assim não sei se calhar o facto de eu me afastar um bocadinho da escrita na banda desenhada tem precisamente a ver com o facto de já escrever muito no dia a dia então acaba por não ser tipo um escape para mim e eu encaro a banda desenhada muito como como um escape tipo é uma coisa que ao fim do dia tem que ter vontade tem que ter cabeça para fazer é uma coisa que nos tempos livres tem que gostar e às vezes escrever nos tempos livres como já escrevo como trabalho é assim um bocado forçado sabes então às vezes afasto-me um bocadinho disso propositadamente por isso é que procuro mais as parcerias com outra coisa e por acaso tenho sorte de até agora ter feito parcerias com o pessoal de quem gostava da forma de escrever porque se não gostar não vai dar mesmo não vou conseguir compreender a forma de pensar daquela pessoa nem vou conseguir corresponder ao que ela quer mas se gostar se nos alinharmos no sentido do humor no estilo que queremos passar às pessoas então acho que corre bem e acho que tem corrido sempre bem até agora Nini havia-te a anuir com a cabeça ela está a borrar muito a cabeça Deus me diz ela concorda com as coisas que estão sendo aqui à mesa reviste-te em algum aspecto do teu processo do teu trabalho rever não sei porque faço algo diferente mas porque tu sabes sabes desenhar trabalhas em animação mas já me disseste que tens um pendor mais para a escrita sim eu gosto muito a parte de criar o guião de um filme eu acho que no que estavas a dizer de casar imagem e texto estava a pensar que para a animação talvez o desafio seja pelo menos para mim quando penso em realizar é se for uma adaptação de um texto porque aí tens mesmo que repensar coisas que estão escritas para desculpa pronto tens que explicar isso isolamente a regra geralmente é show don't tell é sempre isso que aprendes e eu adoro exposition pronto é um bocadinho depende se o texto para a animação se for uma adaptação de um livro ou se estás a criar o guião já para a animação já vais escrever com isso em mente eu acho que é mais fácil criar o guião para a animação do que adaptar pelo menos eu acho na minha opinião na minha experiência é mais difícil adaptar sim a adaptação poderá ser um exercício mais complicado tens que porque lá está coisas estão escritas tens que tentar comunicar com aquilo que a personagem diz no caso de ter personagens e de ter diálogo a mim interessa-me ter sempre diálogo de personagens mais do que filmes que a animação em curtas é muito comum fazeres um filme mudo mas por acaso eu tenho mais interesse só a parte dos diálogos e e por ter mais do que uma personagem também acho interessante não sei teres mais do que uma personagem a falar acho que estou a divagar a boeda do que disseste desculpa o que é que é interessante nisso que tens mais do que uma personagem eu acho que quando tens mais do que uma personagem sais um bocadinho de uma pessoa só a lidar com os problemas tipo ela mesma porque na vida real na verdade fazes bounce back com as outras pessoas e não estás sozinho não existes não és um ser sozinho então a tua experiência é social e eu gosto de refletir isso nos filmes e como é que uma personagem não sei lida com um problema com a ajuda ou ao contrário não é com o antagonista mas é a parte das relações humanas que me interessa mais e acho na verdade que nas histórias não sei se calhar é uma popular opinion mas acho que nas histórias assim americanas e mais olivodescas há muito um sonho de há o individualismo o herói independente que conseguiria vencer no fim quer tivesse ajuda quer não conseguiria sozinho acho muito mais interessante aquelas histórias em que tens tipo teamwork em que não seria possível atingir o objetivo final sem não sei os companheiros que depois também têm histórias específicas vai ser um bocado preconceituoso ah eu estou a pensar tipo nos cowboys estás a ver nos westerns é sempre tipo um lugar mas tens sempre um ou outro indivíduo a ser que não sejam só pronto plot points tipo a outra personagem só está ali para lhe entregar uma coisa no momento e depois vai à vida dela tipo Sam Sam Wise no Frodo vai lá e faz tudo e depois de repente é o Frodo quem é que é o Frodo não faz nada o filme todo os três filmes quando se trata um gajo que é o burro de carga que anda apurrando quando se tratas num universo que tu desconheces pá não podes falar não eu não desconheço primo eu não desconheço eu vi não gostei mas viste mas tenho que te dizer que não percebeste sabes o fardo de carregar o anel te compreendes o troco emocional estás a brincar mano estás a brincar eu sou de um do mar que é o capital do morro eu acho que aquilo é uma analogia do casamento não estás muito longe eu estou a dizer não é isso é o que? as mulheres? não aquele anel estás a ver é uma analogia do casamento eu concordo e deitar no vulcão é o divórcio não é? é? deitar no vulcão é o divórcio sabes que os Nazgul aqueles espíritos pretos os Nazgul sim cada um deles tem um anel sim são as as mulheres é isso eu acho que há toda uma coisa que podemos fazer aqui ok Pedro sobre o tema que estávamos a discutir da imagem do texto é um bocado semelhante à cara até porque partilhámos amizades com o pessoal do meio neste caso em caso de argumentistas já trabalhamos com o André que já escreveu para nós e é algo que nunca fiz ou melhor eu escrevo mas é para mim escrevo e faço tiras registros diários não estamos aqui todos juntos podia aqui achar e já tivemos momentos interessantes para passar para papel e recriar em algum momento em específico duas ou três tiras deste momento com algo que dissemos pronto isso acho muito engraçado acaba por ser um diário de certos momentos que vou tendo mas nada que constroa para 50 páginas isso é um bocado mais mais complexo e requer muito tempo e o a questão de não estar só dedicada ao desenho acaba por não só de pensar no processo criativo de estar a escrever algo para para ter tanto o início o meio o fim algo que diga alguma coisa não é teria de requer mais do que conseguiria para fazer isso e é bom que quem tem jeito e consiga fazer isso mais à vontade tenha partilhado connosco os argumentos que nós temos desenhado eu não concordo com uma coisa que disseste só concordo não é concordo acho que uma tira pode ser muito mais complexo que 50 páginas ou 100 é um livro ou toda a discografia discografia não sim concordo a dizer é algo mais discografia do José Rodrigues Santos ok é mesmo tipo não achas que isso traz um certo otimismo ao teu dia a dia em que se calhar consegues ter uma distância das coisas que estão a acontecer por dizer isto ao menos dava uma boa história dava uma boa tira tipo um momento menos bom que se calhar consegues aproveitar de outra forma ao menos consegues não sei sublimar essa experiência tens aquela cena sai do corpo não é? imagina estás a ver com uma conversa entre dois carameles e tudo tipo de repente sais e vês aquilo por cima consegues ver isso sim é verdade vou dizer isto mas lá está mas há vários momentos desses que nós podemos partilhar por exemplo fazemos uma viagem há certamente um recheio enorme de momentos em que dariam para um livro todo esse processo e isso está um bocado engavetado essas dês também às vezes acaba por ser um bocado a falta de continuidade mas sim o que está fazendo tens razão da parte das tiras pode pode muito bem só uma tira única pode dar uma mensagem não é? mas estou a pensar mais no processo de escrever algo mas mas é uma coisa de publicar de publicar algo que eu já tinha reparado em ti que falámos que é tu pensas sempre ou tu eu vou fazer isto para começar uma análise correta mas tu já falaste várias vezes aqui nisto que saís falaste duas vezes ao terias tipo de fazer o livro ou seja tu existe quase que se calhar é uma coisa geracional de tu o produto que nós fazemos tem que acabar nisto percebes que eu estou a dizer já me disseram várias vezes por que é que não fazes um livro e já disse várias vezes tipo tenho que fazer por que tenho que fazer um livro por que não posso tipo vai está aqui uma coisa está aqui outra está aqui outra está aqui outra tipo uma tira para ti estás a ver isso eu posso estar a dizer exatamente e a contradizerme porque o que eu tenho publiquei três livros sendo que dois deles são como uma compilação de tiras é verdade nunca trabalhei nelas não fui eu que escrevi alguém sempre escreveu para mim e para as fazer mas acho que eu consigo fazer muito mais não é bem pensar em nada e pensar em algo em objetivo para escrever acerca daquilo não tenho de estar rodeado com algo que esteja a acontecer que me diga naquele momento acho engraçado interessante para desenhar alguma coisa que me cativa um bocadito se calhar é mais por aí se calhar é mais por aí em termos de escrita que mas tu mas tu isto contigo tu é para todos estão aqui também a frase que podes falar também também peço que é procurar esta coisa de eu faço para mim tu sabes-te bem eu faço as coisas para mim e posso se calhar fazes muitas coisas que não mostras a ninguém certo ou vais mostrando isso sim quer dizer isso em específico do diário não é para mim sim é para ti sim e tu não tens uma curiosidade em ti em saber eu não digo as pessoas que são próximas porque as pessoas que são próximas partilham com as pessoas que estão na tira isso partilha porque é engraçado partilhar mas é só sim mas não tens aquela curiosidade que é que pessoa X que não conhece lá nenhum pode achar disto estás a ver desta ideia que eu tive sobre isto e não estou a falar tipo de um amigo teu sim sim para alguém próximo disso então vão dizer ah é mesmo dele isto estás a ver e isso pronto eu nem acho que seja muito fixe é fixe mas pronto é só mais uma coisa mas tipo alguém que não te conhece tu não tens essa curiosidade em saber o que é que esta pessoa vai dizer sobre isto que é fixe eu nunca escrevi diário mas acho que é um bocado isso escreves algo é algo que diz a ti nunca pensei em estar nunca pensei nisso de partilhar com desse modo aqueles pequenos registros até porque muitas vezes são coisas tão privadas que acho que não teria contexto nenhum para quem as vence muitos não têm um início e um fim quase uma punchline quase ali não eu penso muito nisso nessa parte nessa componente do processo criativo saberes que apesar de haver uma relação de amor e também com alguma complexidade entre ti e a maneira como tu te expressas criativamente ter sempre em mente que vai haver uma terceira pessoa que é a pessoa que vai consumir aquilo que tu faz a partir do princípio que publicas eu quando fiz um filme de tese era nisso que eu pensava era tipo não sei a complexidade do processo criativo sabendo que vai ter que ser visto por alguém e vai para as mãos de alguém e a partir daí já não tens controle mas isso incomoda-te? ou isso para mim não é que me incomoda mesmo que incomoda faz sempre parte se tu queres realmente viver disso e não fazer só e guardares para ti acho que parte da experiência de criar arte é também partilhar com as outras pessoas é uma forma de comunicação não só de expressão para mim não é a parte que eu mais gosto tipo quando mostro as coisas não é a parte que eu mais gosto de fazer não mas é uma parte que eu gosto de género mesmo mesmo antes de ter pessoas a ver o meu trabalho acabo a ver muito mais fácil quando tens pessoas a ver é mais fácil a mostrares porque o feedback normalmente é sempre mais positivo que negativo mas mesmo quando eu não tinha eu sempre gostei tipo olha esta é a ideia que eu tive e muitas vezes até o feedback me dava mais ideias para coisas futuras mas acho que há uma uma vertente importante daquilo que a Nini disse que é que é parte de ser o ganha-pão e tens de viver daquilo sim claro que coloca coloca todo um coloca uma barreira diferente aí não é porque o dinheiro não vem de ti para ti nem de ti para as pessoas com quem colaboras particularmente que é profissional mas Castro ponderas isso o que é ou seja consegues introduzir esse elemento na tua equação ser profissional não não se tu imaginas ser profissional é naquilo que acabaste de escrever do teu processo da maneira como vês aquilo que produzes colocar colocar o elemento de ok isto agora tem que me gerar rendimento tem que ser visto e bem visto para outras pessoas nunca pensei nisso mas não é uma coisa que que eu sei lá que procuro muito também sei lá se eu tivesse que fazer acho que é diferente se qualquer um de nós tivesse uma proposta olha vai ganhar x e tens que fazer isto pronto se calhar ou seja um livro que seja um livro que seja vais fazer x e daqui a meio ano vais publicar isto e pronto e o dinheiro que receberes vai vai ganhar dinheiro com isto vamos te pagar 5 mil euros à cabeça e depois tens que fazer o livro para ser esta data ou o que for se calhar eu tinha a pressão do tempo e tinha isso eu tinha que fazer isto mas eu nunca mas acho eu que não ia estar a dividar se aquilo que uma pessoa faz é mesmo porque quer fazer porque se não for é outra coisa mas é que quer fazer eu não estou estar preocupado com o que alguém de fora pensa sobre aquilo que nós estamos a fazer acho que não nos virtua o nosso produto ou a ideia que nós queremos passar obviamente que a muita gente não vai gostar como tudo sobretudo se as pessoas forem falar de de coisas mais pessoais crises ou vou falar da ansiedade que é a coisa mais manal de todas mas falarmos de assuntos mais mundanos vai haver pessoas a falar mal e se falarmos de assuntos mais pessoais vai haver pessoas a falar mal depois vai haver pessoas que falam bem e eu acho que qualquer criador que conteúdo seja ele qual for qualquer artista na realidade faz as coisas para começar para ele próprio certo para adorar-se muito bem e fica assim mas depois qualquer pessoa qualquer empreendedor ou o que seja que já lembras quando tivemos a conversa com o mundo tu desde o momento em que estás a expor a tua obra és artista e és empreendedor queres chegar ao maior número de pessoas mas como artista tu não tens que mostrar a ninguém ou seja a parte principal da artista já está feita essa parte é por seu sim pronto eu sei que percebes mas só tu é a minha opinião é tipo tu desde o momento em que crias está criado depois quando queres mostrar ao mundo pronto aí já vêm outras competências mas isso não desculpa não não é disso tu crias e está criado não sentes que há uma dificuldade em acabar a coisa em sentir que não queres mostrar enquanto não estiver perfeito e há aquela coisa ou está acabado ou está perfeito mas não pode estar as duas não sei eu nunca nunca quis nada eu não faço eu sou trolha mesmo tipo a sério eu não tenho a coisa da perfeição isto tem que estar perfeito é que há muito esta ideia de coisa está sempre inacabada porque ainda vai ficar perfeito e vai ficar perfeito um dia deste teres que lidar com o facto de que não nunca vai estar perfeito não sei mas eu já peguei em coisas antigas já as recriei várias vezes estás a ver vai ser daqui a um ano eu vou estar diferente se eu andar à procura é tipo é a mesma coisa é tipo um hamster a correr numa roda estás a ver primo tu não vais chegar ao fim estás a ver tu vais estar sempre e pronto e depois a cena é o que é que é o fim o que é que é a coisa perfeita percebes o que eu estou a dizer o que é que é o fim tu estás a criar alguma coisa isto é o fim cheguei ao fim para começar se tu chegares ao fim és um narcisista de merda és um negocio e o fim é o deadline tens que entregar a coisa é tempo caga para entregas pensa só no processo criativo estás a ver na arte naquilo que tu queres mostrar às pessoas fora prazos fora tudo se tu pensares constantemente isto não está bom o suficiente para começar nunca vai estar nunca vai estar bom o suficiente e és tipo um hamster a correr tipo à toa mas estás a dizer para acabar um projeto uma obra não é em termos de perspectiva de carreira porque há várias pessoas que olharam para elas próprias e disser isto é o fim tipo o Andre 3000 dos Outcast um momento da carreira tipo cheguei ao fim do rap sim mas não chega ao fim já não acrescenta nada para mim o rap sim 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 não a criação em geral aquela forma de expressão específica sim estou a falar da criação em geral tipo tu vais criar isto é uma forma de criação eu chego a casa pego numa folha é outra forma de criação eu estou a falar com uma pessoa uma forma de criação se eu estiver tipo a inventar alguma merda percebes certo agora agora se tu não fizeres nada porque a forma de criação a tua forma de criação nunca te chega nunca até é bom o suficiente tipo isso aí é que não não te vai permitir nunca fazeres aquilo que gostas de fazer é tipo pá eu adoro jogar futebol pá mas tenho medo que as pessoas achem mas tenho medo de não ficar na equipa tipo eu gosto eu quero ser titular mas tenho medo de mas não vou aos treinos porque tenho medo no final de sexta-feira não ver lá o meu nome na folha mas ainda assim é diferente é tipo tens que mostrar algo e depois não podes tocar mais não é tanto um processo de melhorar porque não podes tocar mais naquela coisa que fizeste mas vais tocar mas tu eu tenho dificuldade em fazer isso em tipo considerar isto acabado ok está bom para entregar ou postar ou o que seja porque há sempre ah se eu acrescentar ali um traço mas depois postas imediatamente a seguir ai tal e aquilo ficará melhor e é difícil aprenderes a mas tu reconheces isso mas é uma coisa que se vai gerindo acho que tipo às vezes tem que ser a teu próprio custo tipo pelo menos falem por mim eu vou aqui há uns anos tive uma zanga entrar com o desenho e parei de desenhar porque cheguei mesmo a um ponto em que tipo ok o que estou a fazer e estou a chegar a um ponto em que realmente quero como uma cena fica tão porreira que que me põe likes e que o pessoal adora e tal e eu estava a ficar tão obcecada por isso que tentava fazer isso nos trabalhos que fazia para a internet mas depois também aceitava outros trabalhos e tudo o que me vinham pedir por fora tipo eu fazia de tal maneira que passava férias passava noites a desenhar e depois tinha o trabalho e não sei o que e aquilo cansou-me de tal maneira que eu parei de desenhar e só recomecei há relativamente pouco tempo mas tive que chegar a esse ponto de quase exaustão em que estou à procura de uma produtividade ou de uma perfeição que não exista ou que pelo menos eu não vou chegar agora para agora me soltar um bocadinho disso e pensar opa, olha fiz esta porcaria aqui na tabla a ter este rabisco então é uma merda mas que feliz vou me ter alguém alguém há de ver alguma coisa nisto que vale a pena e mesmo que ninguém veja tipo eu fiz fiz um bocado as pazes comigo mesma e com o desenho e estou a ter uma outra vez uma relação boa com o desenho que me traz prazer e mesmo me trazer angústia e só isso faz com que valha a pena pôr para fora mas diz-me uma coisa tu como artista a parte de ou seja porque nós hoje em dia estamos nesta coisa que é que é os números que é as redes sociais e isso mexe com a beleza das pessoas mas estás a ver com aquela coisa de ai vida perfeita mas também como toca a arte mexe muito tipo a ou seja nós espelhamos muito naquilo que as outras pessoas fazem à nossa volta e como artista tipo não teres sei lá olhares se calhar para um artista que tu gostes e veres que é muito semelhante a ti até e essa pessoa tem muitos números e isto aqui não é estou-me só a falar por curiosidade é tipo o que já aconteceu comigo por exemplo eu ver alguém tipo com muitos números e eu sem nada ou com poucos e de repente parece que não é desanimar mas é começar a ficar desleixado tipo olha hoje já não me dedico e amanhã já não me dedico mas para quê? tipo vou me dedicar para quê? também vai ser sempre as 20-30 pessoas que veem o meu trabalho e isso incomoda-te como artista ou a vocês isso é uma coisa que agora já vi que não mas como é que era como é que tu lidavas com isso quando tu disseste que estavas a sentir tipo frustração com o desenho lidava sim lidava um bocado pior do que agora tipo agora não digo que não haja essa comparação ou essa tipo a injeção de alegria quando depois alguma coisa e o pessoal começa a dar like e tu mas agora já não me ligo tanto a isso que me ligavam na altura tipo se o pessoal gostar ou seguir fiz quer seja na minha conta ou na conta dos cómics é porreiro porque foi uma cena que eu fiz e que me deu satisfação e também fico contente por ver que dá satisfação a outra pessoa ou que a faz rir ou seja o que for mas não é tipo a minha o meu objetivo principal neste momento é mesmo neste momento estou a tentar continuar a sentir tipo o gozo que faço ao desenhar ou ao fazer uma tira e aquilo está-me a dar gozo em vez de me estar a cansar e eu tipo pá para que é que eu estou a fazer isto é só porque aceitei este trabalho de merda ou porque nem sequer queria fazer ou porque pá estou a fazer isto para alguém me dar views ou likes ou seja o que for que no fim do dia não me valem nada não me vão trazer nada agora acho que estou num ponto um bocadinho mais saudável em relação ao desenho e isso é fixe estou satisfeita com isso mas foi preciso pá foi puxado a ferro e vocês os dois estão aqui tão caladinhos é engraçado que estavas a falar esperámos sempre ter algum retorno nas redes sociais é verdade quem diria o contrário é por isso que existem mas tem uma parte muito benéfica que eu faço desenhos porque existem onde partilhar mesmo que ninguém os veja porque é porra vou fazer alguma coisa para pôr ali na minha galeria digital do Instagram fica ali é giro e até sempre foi assim desde o início que quando começámos nós conhecemos no Diviand Art que era um site exatamente para o mesmo efeito só que era um site não era uma aplicação calma não acabou sendo mas estamos a afastar-nos daqui da linha de raciocínio mas um Tinder isso é altamente um Tinder para desenhos eu acho que era mesmo fixo não estou connosco isso sou eu olhem para mim não imagina tu tinhas que mandar era pá estás a ver quem é quem tinhas a tua informação e a pessoa tinha que desenhar estás a ver isso vai ter certo tinhas tipo um algoritmo pronto olha dá a match pronto veste o nome tem tem bigode um brinco um piercing sim mas continuo que estás a dizer desculpa sim a parte das redes sociais interessante é essa neste momento e para mim para me motivarem a desenhar pequenos desenhos mas que tenho onde os colocar ao bocado foi engordar para mim isso é quando é uma coisa mais pessoal mas porque acho que não teria muito enquadramento para outras pessoas mas depois há outra parte em que faço algo para mas se entre que não faria se não tivesse onde partilhar é uma boa questão se calhar não fazia tantos desenhos é verdade se calhar não fazia tantos mas isso é porque aquelas pequenas injeções de dopamina porque mesmo que seja porque é assim toda a gente tem isto sim uns eu lembro-me quando cheguei tipo aos mil seguidores no instagram fiquei tudo contente tipo vai contente muito mais contente quando cheguei tipo a números muito maiores eu lembro que queria aquele marco e cheguei àquele marco fiquei tipo olha para mim estava ótimo sempre foi a fazer desenhos nunca foi a sempre foi a pôr a minha arte nunca foi tipo com outras merdas ou seja fiquei contente imagina se postar selfies de biquíni não não dizendo não estou a falar mal que imposto a fotos em biquíni só estou a dizer tipo cheguei ali com o meu trabalho pronto e fiquei contente quando cheguei aos mil e lá está de ter pessoas a ver mesmo que sejam poucas era tipo suficiente para ele estar a fazer coisas diariamente isso não é nada mais é uma coisa saudável nesse ponto não fica parado não vais perdendo o ritmo não vais perdendo o traço há alguma parte saudável nisso sim mas depois a parte de partilhar ao cá estamos a partilhar as tiras não é durante o confinamento as tiras foram importantes para mim porque na altura estava desempregado estava em casa obviamente não se fazia outra coisa e pá ou era estar a pensar no que estava a acontecer ou então era fazeres algo para te esqueceres no que estava a passar logo ao início no primeiro confinamento e fazia tiras sem importar muito com o resultado porque eram tiras diárias que o André também estava na mesma situação como escritor não como dizia mas escrevia para mim desenhava não importava como é que ficava o trabalho a ideia era fazer algo para me ocupar e colocava na internet e era algo pessoal mesmo era algo pessoal para desanudiar tudo o que estava a acontecer e também e eram sempre situações humorísticas relacionadas com com o Covid como é que se chamava a página é a Quarentugas eras tu é o Paulo Lido que o outro tinha depois passou Quarentu eu lembro-me disso eras tu é engraçado não eu lembro-me disso eu lembro-me bem bem nessa página e os gajos faziam desenhos para caralho tipo os desenhos eras o gajo é só eu mas não era precisas escreveram dois não o André era só escrever olha desenhas para caralho então não eu sou-me só dizer disto desenhas-me-me bem você é para que é que manda instagram não não desculpa eu vi tu não mandaste me achas a Sra. dos Correntugas? não toda sim provavelmente viste porque eu te mandei eu estava a abrir o caminho e acho que mas não me falaste dele falaste-me dele me interessa também olha desenhas para caralho estás para lá a validação é o podcast está a acabar tipo ah é tu desenhas? não eu sei que tu desenhas estou a falar aqueles desenhos específicos que estavam naquelas eu lembro-me muito bem disso que eu lembro-me ter falado com um amigo meu e disse esta página e lembro-me bem bem disso por causa daqueles desenhos específicos que fazias percebes? eu lembro-me bem porque fazia era tipo uma espécie é bem tipo o estilo estás a ver do desenho e o curtir é bem e sempre disse estou de desenhos muito aliás eu lembro-me bem disto até posso ir ao instagram ver se encontro a conversa que eu disse o problema desta página é que é demasiada tem demasiada as merdas nos desenhos era tipo tem demasiada por menor nos desenhos sempre disse isso então o texto não saía sim 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 não saía tipo o desenho parecia que demorava o texto obrigado mas eu sim tenho sido um dos seguidores olha eu cortei o ué meu eu ri-me o ué e disse olha isto aconteceu comigo estou com certeza eu estou a ver isto testemunhante estou preso em casa era ter momentos muito normais mas depois com estupidez em cima era essa o resultado não sei que eles enganam bem a atenção mas aqueles desenhos são muito específicos sabes o que é que eu estou a falar aquele texto e os desenhos por cima sim 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 são muito se tiras humorísticas sim sim depois desta validação está com validação a tua resposta à pergunta que vou fazer mudou estamos a ser um bocado time travel mas tu estás confortável com o teu estilo falámos aqui algumas vezes do estilo da descoberta do processo criativo do que significa e depois esta pergunta também coloco ao resto do painel se é ou seja se é uma posição de conforto de confiança essencialmente no ponto em que estás se vês isso de uma forma mais dialética com o processo com o percurso melhor dizendo do desenvolvimento olhas para trás não gostas tanto e agora olhas é bom então o facto de ser melhor é que me motiva uma cena mais relativizada do que fundamental sim quando quando era adolescente tive as piores referências para desenhar tinha eu lia muito uma desenhada americana super heróis e pessoas todas disformes com músculos assim não sei de onde e os meus desenhos olhando para trás era que eu era mesmo tão mal eu sei que é um processo a pessoa vai aprendendo vai mudando mas neste momento acho que encontrei o que me dá prazer em desenhar e estou contente no sítio onde estou com o desenho sempre a melhorar mais tudo bem mas sim encaro sempre muitas coisas com a parte mais humorística e os cartoons em exagerado que é o que me dá gosto de fazer pronto acho que transmite muito aquilo que quero desenhar por outro lado também falaste de nunca estarmos contentes com o resultado final quando passamos isto para o formato do livro peguei em todas as tiras e refis-las todas portanto eu estava a dizer que metia na net porque na verdade era algo pessoal diário para me manter ocupado mas quando era isto agora já não te identificavas com agora isto podemos pôr no livro as pessoas podem comprar se calhar até ajeitava aqui um bocadinho mais as coisas mas sim quando é que está na verdade concluído mas para que é engraçado essa página eu lembro-me bem tinha muita gente a ver sim tinha eu lembro-me disso aliás deixa-me só dizer uma coisa que é quando eu disse quando eu disse que não criticaste não foi não foi cluttered tem muitas coisas era de manhã ou ia de cozinhar que eu agora eu dizia podera não era eu quando acabei de dizer eu pensei fogo ainda estou a soar mal a dizer não eu gostava muito mas eu estou a dizer para o para o consumidor para o público em geral para o público dos scrolls eu sempre disse mesmo acho que isto tinha podia chegar a mais pessoas tiradas eu não tinha dito isso mas continuando eu ia dizer tu já tinhas pessoas a ver aquilo muitas vezes já tinhas várias muitas para uma página normal de ilustração onde tinhas muita gente percebes é que foi criado mesmo só por esse propósito comecei do zero também não tens que dizer já percebi que não era nada especial mas eu estou ok ok eu tenho que deitar abaixo mas a minha questão é tu sentiste alguma vez pressão ou algum tipo de pressão a nível de criação de olha fogo esta aqui fiz isto e chegou estes números e depois a seguir olha já não teve tanto estás a ver e depois para ir à terceira ou à quarta quando as coisas estavam tipo o que acontece é normal não sentiste nenhuma pressão mesmo pequenininha que fosse de tipo foda-se eu agora tenho que fazer aqui uma merda a única parte engraçada é tipo porque é que teve mais do que os outros achar curioso mas nunca se calhar tem a ver com se fosse noutra época diferente da minha vida porque eu tinha que pensar mais no assunto mas naquele momento era muito era o meu dia era aquilo eu divertia-me muito a fazer aquilo fosse para onde desce achei que qualquer via extra que tivéssemos e aquilo teve um tracking muito interessante foi muito mais do que a minha página pessoal muitas pessoas a ver e comentar e foi tipo as pessoas identificam-se e estão a se divertir com isto e pá isso foi muito cheiro era aí que eu ia querias chegar é que a puta das pessoas identificam-se e essa cena é camarada porque tu sabes isso tu o que estás a fazer sabes perfeitamente que as pessoas vão se identificar nisto aqui vão se identificar porque eu não sou especial é assim que eu penso em mim tipo eu não sou especial se eu me identifico muita gente vai se identificar ou se isto acontece comigo várias vezes então eu reconheço um padrão as pessoas vão se identificar com isto e a cena como tu pegas em coisas mundanas para aquilo para as correntugas sobretudo que eram coisas que estavam a passar estavam a passar eu aqui sou vendido admito que é eu faço algo qualquer imagina pego nas pormenor que aconteceu no meu dia a dia e trabalho sobre isso e é uma coisa mais pessoal os números baixam automaticamente e se baixar em um, dois, três dias eu sinto-me já pressionado não por mim quer dizer por mim obviamente é tudo na minha cabeça para pegar numa coisa que eu sei que já vai resultar melhor porque nós somos todos iguais ou somos muito parecidos mas sentes que tens que fazer melhor ou pegar em algo que te vai fazer bater é isso não fazer melhor é relativo fazer melhor em um número porque é que eu vejo já sinto essa pressão e não sei se sentiste essa pressão não, não senti isso porque foi criada com o propósito não foi com esse o propósito que foi criado então tudo o que estava a acontecer porreiro e surpreendia-me agora se fosse uma página em que tivesse a fazer a parte que entrávamos tenho de ganhar o dinheiro com isto é com isto que vou pagar as minhas contas então aí está bem se está a começar aqui a descecer os views teria de procurar o porquê e talvez procurar uma coisa mais que se identificasse com as pessoas o máximo se eu metia gatos em todas as tiras que tem sempre um bom uns bons views gatos com ansiedade é até boa gatos com ansiedade imagina eu vou não para uma série gatos com ansiedade fazia as tiras normais completava mas antes de postar desenhava um gato aqui outro aqui e já estava era só isso que fazia era só um caramba agora se fosse com esse propósito sim se calhar teria toda essa atenção de perceber o que é que me daria mais dinheiro se fosse para não é isso é que eu acho que a arte é ingrata a arte digital é ingrata para caralho tipo eu vejo os trabalhos da Carla os trabalhos da Nini vejo os teus trabalhos vejo os trabalhos de mais pessoas e são coisas muito boas percebes? são coisas boas são coisas que a discrepância de alguns artistas eu incluo-me lá para outros artistas é tão grande em Portugal eu estou falando desculpe que eu conheço obviamente que é é difícil a perceber porque a arte digital é consumida assim ou seja é só seguires aquela pessoa tu não tens que fazer nada não tens que pagar só segres a pessoa e há uma discrepância tão grande entre artistas que a qualidade está invertida eu acho muitas das vezes percebem? tipo a qualidade está invertida tipo o que requer tempo eu vi um podcast eu não vou dizer nomes e essas duas pessoas têm muitos seguidores e eles estavam a falar no podcast a dizer que são ilustradores e estavam a dizer que o trabalho deles era muito difícil eu estava a ouvir aquilo estava-me sentindo um bocado incomodado porque não é assim muito difícil é difícil até certo nível mas não é assim difícil porque o que nós fazemos é fácil é conteúdo fácil é arte rápida e por exemplo os vossos trabalhos já é uma coisa mais elaborada e se formos a ver pessoal que faz pintura e ainda demora mais tempo e se formos ver pessoal que faz mas isso não tem nada a ver com a popularidade ou até mesmo com a qualidade o tempo que demora ou a dificuldade técnica de uma expressão que seja eu não estou a dizer que tem olha para a normal activity sim eu não estou a dizer que tem estou a dizer é que a qualidade não é boa mas também não é melhor para demorar muito tempo e para ser tecnicamente perfeito não estou a dizer isso estou a dizer é que a qualidade das coisas para mim sim e atenção isto é a minha opinião sim está invertida tipo as coisas inverteram-se tipo o que é o que o que mas tu mas o que é a arte rápida tipo passou para cima o objetivo é ser arte rápida e não ser arte boa e não ser uma coisa boa é o mínimo denominador comum que é sempre o que tens quando estás a falar da mediatização da arte ou da criação ok mas por exemplo se tu ouvires o Juan Cornela o Juan Cornela o Juan Cornela por exemplo que é um artista que é fácil os desenhos são simples muito simples ele pronto podes gostar podes não gostar mas passa uma mensagem por trás e é uma coisa sempre para mim mais complexa de outras coisas certo mas quando tu tens artistas tipo a fazer sei lá tipo Pedro Podra estás a ver mano eu vejo aqui e eu fico a pensar mano como é que este gajo tem só isto que já tem já tem alguns estás a ver mas como é que tens isto e há outras pessoas que ou seja a persona vende mais que a arte é isso que eu estou a dizer há vários fatores aí eu percebo o teu incómodo mas não estou a dizer estou a dizer que as coisas parecem sempre mas e se tu tens o maior exemplo num dos teus maiores ídolos que é? o 69 sim o castro castro é verdade a persona vende mais do que a arte em si isso em si é tipo todo um diálogo mesmo em arte contemporânea em que a fama é que faz o artista se fores tipo em França não a fama é que faz o artista há um artista muito interessante que se chama Jean Amon e ele se fores tipo para as ruas de Paris tens imensos postes com tipo a cara dele a cara dele para ir nos anos 90 e o que ele fazia era tipo arte assim tipo anarquica ele projetava a cara dele em gigante na Torre Eiffel e em edifícios porque ele estava sempre a vender a mensagem dele era que o artista é que fazia a arte e que não conseguia sair tipo da fama e do culto da personalidade então eu não conheço nenhuma arte dele que não seja só aquela imagem específica ou uma única fotografia da cara dele tipo o Banksy isso não é bem isso é mais eu acho que era mais é uma crítica a volta do artista e não propriamente a arte do artista porque o Banksy a gente sabe é um artista de Tumblr sim mas isso mas isso não é mais a ver com a tua autoprodução é que vai dictar a popularidade do teu trabalho sim estou a perceber tem tudo a ver com o networking e a tua autopromoção e as pessoas vão ver isso antes do teu trabalho é uma crítica e quando desgotas a mediação no caso das redes sociais e do Instagram isso é mais evidente o que tu disseste está mais correto o artista também faz a fama as coisas alimentam-se reciprocamente antes tinhas que ultrapassar uma série de mecanismos de mediação bons ou maus pode ser cano pode ser um festival e ainda tens nas tuas indústrias sim tem mas cada vez há uma democratização maior exatamente só que aqui o caso faz um bocadinho a crítica da democratização que é na democratização é o povo que escolhe sim sim meus amigos e o povo nem sempre escolhe bem se fosse pelos seus critérios não é eu se calhar estou a ser muito injusto para essas pessoas eu não quero ser injusto para ninguém porque eu acho que cada um faz o que tem que fazer e tudo bem com isso só acho é que o bolo está muito mal distribuído ou seja tu tens pessoas nunca comunas um abraço a um amigo mega mas sim pronto olha mas é uma opinião que eu tenho acho que o bolo está muito mal distribuído acho que eu tive uma conversa com um amigo meu há pouco tempo atrás que ele fazia retratos eu pintei muito bem e ele disse-me que não estava a conseguir mas tipo pinta que é uma coisa ridícula quem? não vou dizer porque ele pode não criar eu pergunto-lhe se ele quiser perguntas? sim perguntas mesmo? claro põe um pinto então depois disto que eu vou ter que cortar esta parada não vou dizer tenho que falar com ele por exemplo que é o Gil Sheckle? não, não, não não, não tenho que falar com ele para ir para isto que ele disse que queria pintar mas que não sabia como é que as coisas resultavam sempre não sabia porque é que pintava tão bem porque é que não tinha tantas pessoas a ver e eu disse-lhe porque tu estás a pintar gatos estás a ver? eu estava a pintar gatos com ansiedade? não, não, não não, estás a pintar estás a pintar só gatos estás a recriar as pessoas já viram aquilo que tu fizeste várias vezes experimenta pôr um gato tipo com uma camisola do Passos de Ferreira ou com a camisola disto és tu gostas de surrealismo não é isso há quem goste de frases não é isso aquilo que eu estou a dizer é ele não está a fazer nada de novo não é isso também não estou a inventar a pó o que eu estou a dizer é tu não estás tu tens muita qualidade mas tu não estás a conseguir chegar às pessoas não tens um nicho não estás a conseguir que as pessoas partilhem aquilo que tu fizeste porque já está a gente ver um gato mas tu consegues pôr um gato num ambiente tipo esquisito para caraças há um pintor há um pintor com o curto boé que não faz que não já é qualquer coisa que a única coisa que faz é pegar em atores conhecidos pintam-os mesmo bem e metem os olhos tipo mesmo gigantes tipo a ser da cara não sei se já vocês já os conhecem isso é isto é toda a arte dele é caras conhecidas com os olhos a ser da cara está perfeito tipo é o nicho perfeito consegue fazer aquilo que gosta de fazer que é pintar e arranja ali uma coisa que as pessoas vão pagar para ter aquilo e eu acho que é uma coisa que também falta um bocado que não se aprende tipo nas escolas e não se ensina às pessoas que é tu faz as coisas muito bem arranja um estilo próprio tipo procura um nicho para conseguir vender a coisa não é só chegares e pintares e está feito isso é um tema interessante como tipo muitas coisas que são populares e que são icónicas e que fazem uma diferença é uma mistura talvez improvável de duas coisas que já existem eu estava a pensar eu estava a pensar nisso no outro dia porque fui ver o Jurassic World que foi uma merda eu estava a pensar e aí eles pegaram tipo parque de diversões dinossauros boom uma cena nova Apple Pen Apple Pen mas é isso há um livro muito interessante chamado Stealing Like an Artist não sei se já ouviram falar mas fala muito sobre tipo as inspirações e como é importante diversificar-te aquilo que consomes e tipo ok se és fã desta pessoa contemporânea tenta perceber de que é que eles são fãs e faz uma árvore genealógica das tuas inspirações e depois eles mostravam aquilo com metáforas desenhadas de género vais buscar este tema que são as risquinhas assim vais buscar o tema com as risquinhas assim e depois crias algo novo e ficas tipo com um padrão novo e eu acho que tem a ver com isso que estavas a dizer acrescenta algo aos gatos ansiedade e crias algo novo só ao consumir coisas diferentes se tivermos todos a consumir exatamente a mesma coisa mas é óbvio que o produto vai ser muito parecido já tinha a técnica já tinha a experiência pegou numa coisa tipo juntou uma coisa à outra juntou um problema que estava a acontecer à arte que fazia se calhar se isto nunca tivesse acontecido se calhar nunca na vida ia continuar só a fazer é a coisa certa no momento certo que às vezes passa a ser aquilo e depois sim depois pode criar raízes sim foi a melhor coisa do Covid foi foi a melhor coisa do Covid pudeste lançar o livro e graças a dizer eu tenho que ser o batatinho é tudo uma cadeia eu tenho que ser meter o batatinho nas conversas é mais fácil é o teu claim de fame mas isto eu estou a falar mais tipo em ficção ou em que nos criaram algo sim eu percebo o que eu estou a dizer mas por exemplo também mesmo na escrita porque tu falas e dizes que gostas gostavas muito de escrever gostas muito da parte de ser guionista mais até do que a parte da animação animação não mas storyboard também tipo planeares a cinematografia do filme e a parte do storytelling visual que é um bocadinho que vocês fazem em BD também faz storyboard sim da arte sequencial exatamente e faz um esquice no início que chama-se também storyboard acho que é na banda desenhada storyboard das páginas tipo os thumbnails acho que é normalmente aquilo que a gente chama isso tem em comum as duas áreas mas sim desculpa é isso e é eu estava só a dizer é que há sempre aquela junção dos dois mundos diferentes que é para mim uma das coisas mais brilhantes de animação que aconteceu nos últimos tempos é a Big Mouth tipo a coisa o estúdio para que eu estou a trabalhar fez o Big Mouth depois já me tinhas dito aliás uma das cidades não fez todas e eu acho que a cena é brilhante mas porque é Big Mouth e Big Mouth e a como é que chama a outra que eu esqueço-me sempre o nome o spin-off que não é spin-off ah o Human Resort ah não vi ainda não vi pronto acho que é fantástico que tu pegas em coisas que não são palpáveis como sentimentos que não são palpáveis ah ok sendo a da pobredade estar representada por um penado todos os sentimentos da depressão a pobredade são todos não ainda não há no Human Resort já são tipo totes imagino que haja muitos não são todos há muitos há ansiedade mas eu acho que isso é brilhante tu pegas numa coisa que eu acho que isso aí lá está podemos ir ao início do podcast que é a animação não é tu fazeres isso na vida real é impossível tu não consegues recriar aquilo fazer em um live action do Big Mouth era um chunga era um filme de horror era um filme de horror era tipo o Maury estás a ver e às vezes aquela cota de Bengala que é mesmo creepy a mesma animação é creepy mas eu acho que isso é para terminar o que eu estava a dizer acho que é fantástico que é tu pegares quando tu conseguis arranjar uma forma de passar de juntar os dois mundos e nisso criares uma coisa Big Mouth fez isso na perfeição juntou dois mundos juntou o mundo das emoções humanas ao mundo dos monstros por causa do Cookie Monsters do monstro que estava a esta tua cama do papão então eles pegaram nessas duas coisas e que recriaram tipo um universo para mim é brilhante por isso é que eu acho que juntar as duas coisas eu já não sei eu juro eu vou ser sincero eu não me lembro porque comecei com esta cama acontece acontece não, mas mais do que isso acho que conseguiram espelhar os sentimentos e dar uma forma física aos sentimentos muito sei lá eu eu relacionei-me de certa forma com aquilo é uma coisa muito clássica em animação quereres representar um sentimento tipo uma metáfora visual tipo a ansiedade é este bicho e agora este bicho persegue-me é uma cena bastante o mais recente foi aquele filme da Pixar Divertidamente em que todas as emoções é um personagem diferente minha psicóloga adora esse filme Inside Out é o Inside Out é o Inside Out tem um curto esse filme não sei como é que me lembrei-me Divertidamente ninguém diz não é português não é eu chorei tanto com esse filme quando quando conhechavas aquela isso é do Inside Out tipo aquela criatura que que era o personagem que ele que ele tinha criado que é que ele que morre tem de spoiler para quem não viu o filme sim não já sempre era o amigo imaginário era o amigo imaginário era o não era Dumbo era uma cena assim do género acho que era não era Mr. qualquer coisa Mr. Fluffy pinga-vong não sei não foi aí que eu chorei quer dizer ok também chorei aí pronto mas acho que um momento assim mesmo impactante que eu achei que era mesmo não sei senti que era mesmo tipo ah isto é aprende tipo teres maturidade emocional é quando ela as memórias felizes transformam em memórias tristes porque ela está a crescer e já vejo coisas bem diferentes ai chorei tanto sabem quando a tristeza está a tocar tipo nas emoções todas até porque filme todo era isso era tentar esconder a tristeza para a criança e crescer feliz quando depois já precisávamos os momentos tristes para apreciar os momentos os outros momentos também faz parte e a tua própria perceção de coisas que achava pronto que sentias-te feliz que agora vês de maneira triste como é que vocês representavam uma emoção qualquer tipo smiley não não podia ser nem smiley atenção um emoji a chorar smiley não são emojis atenção dois pontos S não mas isso até é mais simples o mais difícil é criares uma cena que não é diretamente relacionada à emoção mas criares essa emoção nas pessoas com uma cena que não é uma representação visual show don't tell exato mas assim é interessante imagina que ponhas aqui na mesa vocês ilustradores que têm agora passado em papel a felicidade não é isso tipo a frustração como é que tu representareis a frustração é interessante parece-me um rabisco com o preto só no meio da folha tipo a folha toda arriscada as crianças já desenham frustração é mais interessante se calhar as crianças já muito frustradas apelar-se a esses temas como subtexto numa história tipo sim também para mim é muito mais interessante assim também é isso que faz uma boa história é um subtexto denso não acho que o subtexto acrescenta a história eu diria que na história tens uma matria talvez de personagem enredo e diria ou tema ou world building e que normalmente uma história está apoiada em dois e o outro está menos apoiada nesse ou então num muito fortemente e pronto exato tens dois desses desses aspectos terão de ser assim bastante fortes eu acho para criar um impacto e normalmente as coisas mais as histórias mais simples na minha opinião são as mais marcantes por exemplo o Eplash tipo super simples duas personagens com um objetivo que no fim até descobrem que o objetivo é comum é a bateria sim lembrei-me porque é um filme que é muito simples a história é muito simples não há grandes sim ok nem nada mas tu falaste tipo o mundo não sei o que o world building sim o world building traz muitas vezes processos de riqueza e de complexidade até às vezes pela dimensão de locais de personagens há filmes fortes mas eu acho por isso qual é que é a melhor história de sempre que não seja da hora olha eu diria que por exemplo estavas a falar do Lord of the Rings eu diria que é forte em world building e em enredo mas em personagem não tens grande insight no psique do Frodo e o que é que ele quer da vida dele não é um personagem que carrega a história ele não é uma pessoa acho que não sei a cena do Frodo é que ele se calhar realmente não quer nada só queria estar a sossegar ele quer estar a sossegar não é e assumiu a missão sim obrigada basicamente nesse caso é um tipo de história em que estás a ver mais pela não sei pelo enredo pelo mundo não estás tanto a ver pelo batalha de uma personagem que faça assim sentido em termos qualitativos nesse prisma não percebi uma boa personagem uma personagem bem construída num filme num filme no que for há aqueles filmes que são muito ao nível eu gosto muito de Godfather tem esboé ele está assim para ir assim para ir assim para ir aqui é personagem e enredo também por exemplo podes sempre analisar assim um bocadinho sei que é um bocado simplista mas esse cima e baixo obviamente que é bom estava a tentar replicar mas não tem muito movimento pelo seu caso assiste o tipo de Godfather e fez isto com a mão ou para cima e baixo não é o Chico tem uma mão de Deus é de treinar a cara não é necessariamente uma personagem bem construída porque isso também é formulaico nem todos os personagens são Tony Soprano mas o personagem do Padrinho não não o Padrinho sim eu concordo só estou a dizer não é por isso isso é é uma componente estou a perceber esse até diria que é mais forte em enredo se calhar aqueles personagens eu falo mais daqueles filmes normalmente até são mais tipo estúdios indie em que é tudo muito é tudo muito é uma escala real o Joker está incrível ela não é uma personagem tens tudo nessa personagem é tipo que a gente é testa o Joker testas o Joker? mas isso não é pela forma como está a personagem não façam bolinha rapariga ai o que é? o que é? vamos fazer uma hora só o Levinho e passa para aqui que estrava vocês quiserem uma hora já estou cansado se calhar o que é? vamos ter esta conversa que é assim eu não queria falar hoje já tínhamos feito as pazes Midsommar e agora o Joker? como assim? como assim? eu só disse que não gosto muito não disse que odeio acho que foi um filme um bocado overrated tipo as pessoas eu acho que sim mas tu também não gostaste do Dumbledore eu? o filme com a melhor dança de sempre o que? só a dança compensa o filme todo é o último sim claro só a dança compensa o filme todo vai dar a fazer a dança aquela dança do Caracan como é que ele se chama? o Newt Scamander sim o Eddie Redmayne o nome dele na vida real Eddie Redmayne ainda por cima com a cara dele a fazer eu preciso perceber para mim isto é fascinante como é que uma pessoa como é que duas pessoas ou como é que três quatro cinco seis pessoas conseguem gostar tanto do Joker e não gostar do Midsommar e vice-versa que são dois filmes aclada 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 ui obrigado como é que é? aclamados? não era bem esta que eu queria buscar aclamadamente obrigado essa mas também estava aclamadamente o quê? reconheces para o público como bons filmes os dois como é que são que são de facto para o público não problema não 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 eles discordam-me que o Joker seja um bom filme não mas estou mesmo curioso o que é que para vocês o Joker não está bem? o que é que vocês mudariam no Joker? eu acho que o Joker é só um bocado derivativo tipo acho que não tem assim muita coisa que seja verdadeiramente original ou fresca tem coisas que tu já viste noutros filmes anteriormente Scorsese o que é que tem de novo no Midsommar que nós não vimos em filmes anteriormente? não faças a comparação perguntei-lhe sobre o Joker what about Tism? exato foi mesmo se eu conheço a Auroboros da Estatua conheces a música? não não conheces o Auroboros da Estatua? ah Estatua sei quem sabe o Estatua mas essa música não vai ouvir cortem para não passar por ignorantes pronto mas o que é que não gostaste no Joker? foi essencialmente isso é assim eu não acho que seja um mau filme tipo não acho acho que é um filme competente agora ser tudo aquilo que dizem que é uma obra-prima sei lá se calhar provavelmente é o melhor filme da DC mas isso também não é dizer muito mas o que é? o que é? gosto mais dos do Nolan o Nolan que tem o eu também gosto mais do do Nolan mas sei lá eu estou aqui a encarnar talvez a pessoa média que via comentar o filme mas acho que é pouco original sinceramente em termos de interpretação do Joker faz-te lembrar um bocado o Taxi Driver se tivesse pintado na cara e mas porquê que isso é mau? eu não estou a dizer que é mau eu estou a dizer que porque é que isso não é tão há uma diferença entre o gosto o que me faz confusão é tipo o filme ser tido como tão fresco e original e quebra-barreiras e tão bem realizado e não sei o que e depois no fundo ser tipo um mishmash de coisas anteriores que eu acho que não não trouxe grande substância ou grande coisa nova ao ao universo cinematográfico não acho que mereça ser reconhecido como uma obra prima por exemplo não acho tipo até se pode destacar da DC mas em termos posso tentar fazer uma comparação dentro dos filmes de super-heróis neste caso vilões Logan sim qual é a tua opinião sobre o Logan isso tem ok mas do Joker não não particularmente não odiei ah peraí o Logan traz coisas novas o herói torturado no final do seu percurso tipo aquilo é o pós-herói o tema é a maneira de demonstrar não há nada de novo nestes vilões pronto é só um retelling da história agora peraí se trouxe a comparação eu quero perceber só mas às vezes nós não somos lógicos no nosso apreço não é tipo o Logan traz logo à partida uma grande vantagem que é pai desde o meu ainda gosto muito do X-Man e sou mais da Marvel e gosto do Wolverine se calhar o problema do Joker é que aparecem isolados eu nunca fui muito do Batman vou excluir aqui os filmes do Nolan pelo menos o Dark Knight que eu realmente gosto muito mas de resto não sou daquelas OG fans do Batman tipo nunca tive grande interesse no Joker especifico o Batman que não conseguia virar a cabeça é o melhor o primeiro do Batman eu estou entusiasmado é aquele que tem os mamilos acho que ninguém gosta é o George Clooney não é o Clooney é o Clooney eu estou só entusiasmado um bocadinho com o filme do Flash apenas porque o Michael Keaton vai fazer um bocadinho da aparição de fato do Batman vão fazer um filme do Flash? já existe e o Michael Keaton ainda vai aparecer com a personagem do Batman que continua a ser para mim a melhor sei que a parte não parece um robô me esquece mas também tu gostas de filmes de robôs o novo também o Batman está muito junto tu e os robôs estão andando muito de maus dados imagina se ele tivesse visto o Medabot o Medabot o Medabot era muito possível o Medabot play of action mas pronto foi uma boa justificação tu deixas do Joker Nini prefiro não pronto eu não gosto é a minha opinião e é válido e tens direito a ela assim numa tentativa de remate pedir-vos um bocadinho a reflexão que pedi há pouco ao Pedro que também dirigia ao painel sobre o processo encontrar a vossa linguagem e o processo de se desenvolver e ter uma confiança para publicar para lançar para mostrar para estar satisfeita com isso eu com o meu estilo estou satisfeita neste momento mas não estou como é que é dizer completamente realizada ou seja eu acho que estou num estilo que me é confortável e que é tipo aquilo que as pessoas me gostam de ver a fazer que é um estilo mais cómico mais cartunesco ou seja o que for é tipo a minha zona de conforto mas eu gostava de um dia sair dela porque também gostava de um dia me atirar tipo a géneros diferentes a BD que eu faço é sempre muito satírica muito cómica e acho que de alguma forma isso também foi moldando o meu estilo para ser assim mas eu gostava no futuro fazer coisas diferentes Cine City by Carla Rodrigues se calhar não tanto mas tipo um bocado daqueles dailies que o Pedro fala tipo dos meus autores favoritos hoje em dia são tipo os autores que fazem o retrato do seu dia-a-dia em banda desenhada tipo a Lucy Neasley ou o Adrian Tomina por exemplo são autores que retratam a sua vida diária em banda desenhada e eu acho isso fascinante tipo eu gostava de um dia ter o arcaboy se de conseguir fazer uma coisa dessas tipo não digam um livro fosse o que fosse mas uma conta o que é que seja mas para partilhar coisas que fossem só pá episódios biográficos digamos assim não que a minha vida seja particularmente interessante mas lá está sempre alguma coisa com a qual o outro se pode identificar mas só trocas de e-mails com alguns produtores marroquinos e afins mas tu achas que a vida das pessoas que tu segues essas pessoas que tu falaste que eu desconheço sou sincero aconteceu tipo está a acontecer aquilo mesmo ou seja imagina tu estás com o Pedro estão a jantar e acontece qualquer coisa ali tu o pegas naquilo e exageras para as coisas não é aquilo passou-se na mesma mas sim sim pode sempre exagerar e este pessoal que eu falei até é muito mundano na forma como retrata as coisas e acho que vem daí o fascínio uma das autoras Lucy Newsley que eu falei é engraçado porque acompanha o trabalho dela há muitos anos então acompanha desde que tipo ela está a terminar o curso ou seja o que for e tipo a estirar um ano sabático e vem viajar para a Europa até que acaba por se casar e ter um filho e tal e isso todos os dias não é todos os dias ela compila não faz propriamente todos os dias mas acaba por ser um relato tipo de um livro a um ano da vida dela por exemplo e eu acho isso interessante porque são coisas muito mundanas que nos acontecem a todos aqui tinha isto é esquisito mas eu seguia a conta dela ela tinha um gato e desenhava sempre o gato e esse gato morreu e eu fiquei triste porque o gato também se estás contenta era preocupante se tu disser já foi mais a tarde mas eu não conhecia o gato nunca o conhecia ela não estava investida naquilo e tipo vai depender quando o gato morreu e ela agora tem um filho faz um livro sobre o filho eu acho que ainda nem li mas para que o filho morra também vou ficar bem triste também com certeza mas o fascínio é uma moça é tipo a serem coisas o extraordinário dentro do banal exato é isso existe o extraordinário dentro do banal claro eu acho que sim mas acho que o teu desenho já apadreia-se disso acho mesmo é discutível as pessoas nunca ficam estão sempre à procura de algo muitas vezes e eu falo por mim também é a mesma coisa mas ouvindo o feedback das pessoas à tua volta não é? as pessoas que me ganham passar a mão pelo pelo não é? isto é isto é uma pergunta que tenho para todos também para ti que foste o que tu disseste existe extraordinário como é que foi que tu disseste? extraordinário dentro do banal achas que existe? sim os meus são os favoritos são todos assim aqueles que têm que são a uma escala muito real eu acho que há devemos celebrar um bocadinho mais aquilo que experienciamos no dia-a-dia porque não experienciamos salvar o mundo fora a componente alegórica que tu tanto gostas e que referenciaste como genial em Big Mouth o que é que é aquilo? é extraordinária ideia que mais queres formular naquilo aquilo é só extraordinária e não é o banal não é o dia-a-dia não é por velado dos miúdos que não são especiais porque tu o vês aquilo estás a ver de olhar para o Big Mouth de uma forma muito arcaica tem muito mais tem muito mais componentes e atenção os sentimentos humanos não são banais tu acordaste vás para uma parede comeste roupa pequeno almoço e estes para o trabalho a pegar o teu autocarro isso é banal os sentimentos humanos não são banais o teu dia-a-dia pode ser banal o que está dentro da tua cabeça não é os teus pensamentos agora o meu dia-a-dia é banal e não há nada de extraordinário do meu dia-a-dia nada tirando o eixo agora mas não há nada de extraordinário do meu dia-a-dia fico contente que nos boças por exemplo aquilo que tu retratas mesmo nos teus cómics são coisas mundanas e têm interesse e as pessoas identificam-se porque as pessoas não são extraordinárias a maior parte das pessoas não são mas é extraordinário sim eu acho que há uma razão para estar a representar isso tu não estás a fazer cómics sobre um super-herói que vai salvar o mundo e os estoicos são enormes porque é impossível identificarmos com isso não é o nosso dia-a-dia eu ontem fiz um desenfim que era uma bala casou com um gajo não é que isso é tipo vida real ok mas muitos dos outros exemplos são coisas do dia-a-dia coisas de relações que acontecem e até essa história era sobre uma cena que acontece e cada vez é mais comum essa história da bala casou com um gajo e o traiu com a pistola não traiu? não, ele gostou no fim sim, exatamente era aprender que está tipo namoro olha, mas fazer um definição porque mereces era assim um compromisso é uma questão é uma vai lá é um episódio relativamente banal no sentido em que pode acontecer num dia-a-dia das pessoas sim, mas quando eu digo quando eu fui à letra fui mais à letra porque não existe nada eu acho que não não existe nada de extraordinário na maior parte dos nossos dias é só isso que eu estou a dizer nós acordámos andámos deitámos e desde há havia nada de extraordinário aconteceu engraçado isso é uma parte dos museus é assim nós gravamos nós gravamos isto semanalmente e tu não vou dizer quase todas mas muitas vezes chegas aqui e contas uma história qualquer que aconteceu uma pessoa que passou à porta do teu local de trabalho e e sucedeu qualquer coisa que sabe tipo uma porrada uma cena de porrada que é inusitada e tu contas o cérebro não porrada acontece todos os dias em todo lado mas nós só mostramos não, mas aconteceu à tua frente e tu fostes testemunha daquilo e disseste agora ia fazer uma piada chunga com o Mad Max e tu fostes testemunha daquilo e e achaste que tinha alguma relevância contra-nos a nós às vezes tem alguma relevância passaste isso por um meio qualquer em que possas sim, mas é diferente imagina o que é que é na vossa vida vocês vocês relatarem aconteceu uma coisa extraordinária e vocês apontavam no caderno isto é extraordinário no caderno eu não sei mas vocês não tinham o caderno nem a meio eu só estou a ser sincero eu não tinha eu tinha para aí três páginas porque é que é uma coisa extraordinária é uma coisa que tipo há maneiras há muitos dos filmes que mostram coisas muito muito mundanas é porque precisamente encontrar um ponto de vista interessante para olhar a coisas que se calhar passam ao lado como banais aliás faço o convite no Letterbox já que estávamos a falar há uma lista porque dá para fazer a lista de filmes e uma das minhas favoritas chama-se Nothing Happens Yeah, but the Vibes e é só filmes assim desse género não acontece nada não é enredo não é the vibes o ambiente o dia-a-dia das pessoas não sei eu acho que isso é uma camuflagem que nós metemos todas para nos darmos todos um tiro de uns corpos coletivamente sinceramente não são filmes deprimentos não é isso eu acho que nós dizemos essas coisas ele é o pessimista aqui do grupo ele é o pessimista vocal como é que é possível no meio de nós eu não sou pessimista é isso ele não é vocalmente ele acha que como tudo para ele faz sentido não sou pessimista só estou a dizer aquilo que eu acho eu não acho que não nós é que temos estas coisas de sim atenção acho que são pessoas iguais ou se fizessemos as coisas todas da mesma maneira eu acho que nós temos esta necessidade eu também tenho de criar coisas e de inventar coisas para achar que eu simplesmente não estou sentado a olhar para uma parede estás a ver é baixo que é isso que acontece comigo não é nada é tentar pintar o extraordinário o banal extraordinário é mais isso é pensar o que está a acontecer aqui estás a ver aquelas frases tipo às vezes vem parado mas eu estou tipo a trabalhar eu estou parado mas ao mesmo tempo estou a trabalhar não tu estás parado obviamente podes estar a trabalhar e merdas mas uma parte das vezes estás só parado não estás a fazer nada não tens que achar que estás a fazer outras coisas estás só parado e eu acho que também existe uma coisa que nós não damos valor ao banal e queremos pintar o banal o banal também tem o seu valor eu acho que temos que celebrar o banal porque é a experiência das nossas vidas não é que estás a desvalorizar o gajo que fuma um cigarro come dois hungers ao pequeno homem não estou não estou e que te vive muito entusiasmado com essa brincadeira não estou não estou nada pelo contrário eu só estou a dizer é que o banal é banal e não há problema nenhum em ser banal não há problema nenhum mas não são contradições o banal e o extraordinário não são necessariamente contradições o extraordinário e o ordinário são contradições eu acho que o banal e o extraordinário também são tipo andam são coisas que andam um bocado no espectro no lado oposto do espectro banal não mas moderno pronto mas eu mas eu considero que se calhar até mais do jurativo banal é uma coisa recorrente uma coisa recorrente imagina nós vemos carros todos os dias meu Deus ninguém olha para um carro mas estou a pensar como funciona um carro pois eu estou a falar de experiências e como milhões de pessoas atualmente conduzem um carro e há 30 anos o número é muito mais reduzido encontras aí uma série de elementos extraordinários em algo que é banal efetivamente tem uma outra coisa cortar as unhas sim eu não leio para um saco de arroz para um saco de arroz para um corta unhas e penso extraordinário como é que ele corta as unhas há 3 mil anos atrás tinha as gafanhas como é que cortavas as unhas não me abo a ter pedra todos nós pronto olha é banal mas extraordinário todos nós cortamos as unhas mais ou menos com a mesma frequência que os dentes eu não disse o modo mas há pessoas que têm um modo diferente de cortar as unhas por exemplo e tu às vezes podes olhar e achar piada porque aquilo não é banal é banal é cortar as unhas e não é cortar as unhas estamos a falar de tirar o extraordinário acho que estás a desconfessar eu estou a falar de discussões com os teus pais problemas na escola coisas do teu dia a dia que estamos a ver o dia a dia isso tem muito extraordinário tem muito para esmiuçar tem muito para representarem o filme de uma maneira inovadora é óbvio que não estou a falar especificamente de cortar as unhas meu anjo eu vou dizer isto a forma como tu sacas as emoções e o que se está a passar ali pode ser de uma forma extraordinária sim o miúdo na escola com uma lancheira estás a ver da Captain Marvel a comer pão de Kodia sem Kodia porque a mãezinha acha que o filho pode se engasgar com a Kodia não é extraordinário claro que é não te traz para a infância o amor da mãe não, não, não como é que é o puto que quer uma mochila da Captain Marvel congarda congarda mas não é para causa da escola que é que se não vê o que tu descreveste poderia ser um momento super eterno num filme um momento de calma um momento de reflexão um momento em que te lembras num momento também em que os teus pais tivessem esse tipo de cuidado contigo cortar as coisas isso poderia ser um momento muito eterno num filme aquilo que descreveste foi poético se calhar se calhar estamos a conf... se calhar tu és uma pessoa muito emocional e eu não sou uma pessoa tão emocional então pode ser sou uma pessoa emocional não, não é mas tu queres que eu te diga a tua cabeça é olha é o teu software preferido a tua cabeça é um Excel tudo o que tu pensas é uma folha de Excel pois tem um resultado altamente linear no final super lógico não, não desculpa se uma pessoa pensa de forma X eu não estou a dizer que estou correto estou a dizer eu penso assim necessariamente tu pelo teu viés achas que tu é que és o lógico e as outras pessoas tu não são porque faz sentido na tua cabeça e se os outros não te conseguirem explicar e tu empatizar mas não concordo não é concordo nem nos concordar nem nos concordar é assim eu e eu tenho a maneira de ver as coisas concordas em concordar? não estando correto mas estando não bro sei lá é que isto nem há correto nem incorreto aqui não há correto nem incorreto aqui é eu acho isto tu achas isso vou fazer um filme com um rapaz com uma lancheira da Captain Marvel foi o que disseste a comer a Santos com a Cláudia vai ser tipo grande momento e diz ao Rumi e diz ao Rumi a Alma para escrever o que é que ele estava a passar naquele momento que após que vai arranjar a leitista não sei narrador nada não sei narrador narrador é só a imagem agora preguiça às vezes então explica às vezes o que é que faz a reflexão sobre o estilo o que tinhas feito sim assim eu não sou ilustrador agora aquilo que eu posto não é tipo aquilo em que eu trabalho mesmo são só desenhos desculpa que eu faço no tempo livre apesar de ter na minha mãe essa não sei percepção de às vezes não querer prestar e fazer comparações mas isto não é necessariamente sobre o Instagram mas não é aquilo em que eu invisto sim eu sou mas exatamente aquilo em que investes criativamente porque a tua pergunta era sobre sobre o teu percurso o estilo encontrar um estilo uma linguagem própria que colocou-te sendo desconfortável para isso e para partilhar é assim na minha experiência quanto mais me especifico tipo a minha técnica para ser mais pronto para filmes storyboard animação mais sinto que perco um bocado o meu estilo porque estou constantemente a adaptar conforme aquilo em que estou a trabalhar acaba por ser um bocadinho mais um estilo de comunicação tipo o que eu faço mais é boarding ou é animação acaba por não ser um traço aquilo que me identifica mas uma maneira de contar as coisas uma maneira de contar a história uma maneira de fazer os personagens tipo agir mas não sei é um processo que ainda estou um bocado a observar e que é difícil para mim ter alguma distância e ver que é feito por mim eu tenho muito isso não sei não tenho um estilo não tenho uma maneira de falar e às vezes alguém de fora é que me diz não não eu vejo perfeitamente que isto é teu mas talvez veja mais isso na maneira como escrevo talvez em storyboard em desenho não vejo muito isso nunca sei bem o que é que vai sair no momento acho que ainda estou a encontrar a encontrar essa não sei essa expressão lá está não é bem o que eu faço todos os dias acho que neste momento até só consigo desenhar coisas parecidas estamos a falar com aquilo em que estou a trabalhar no momento e vai ser um desafio readaptar a seguir tipo fazer um reset e ok se for eu a fazer não para uma série mas para mim como é que eu vou representar isto tem um bocado essa dificuldade não sei se fez algum sentido fez sentido fez sentido fala com convívio fez sentido não tens estar a perguntar fez sentido se não fizer a cama que se foda se faz sentido se as pessoas não me entenderem pergunta faz sentido faz todo sentido tu disseste então se tu não trabalhas se tu neste momento estás se o teu trabalho olha foi o que eu falei é como se tem outra pessoa e é tipo fábrica tu estás a fazer o que tu não vai pedir então é normal que tu até te sintas até meia perdida conto quase contigo próprio a nível criativo sim sim já que estás todos os dias a fazer uma coisa a trabalhar em algo que é muito mais mão de obra mas te dizem que aquilo veste logo foste o que fizeste sim estás a ver se calhar eu acho que é um sinal obrigado há alguma declaração final? agora é a altura que começa a ficar humor a seguir a falar não não tenho nada a dizer tens podes falar podes dizer olha por exemplo diz-me o teu ânimo favorito tu sabes agora é One Piece One Piece pronto queres que te diga mais sobre isso o que quiseres fala nada bro agora se os finais estão dá uma cena que há bocadinho queria partilhar não sei se tem interesse mas disseram-me a mim uma vez e eu fiquei a pensar nisso e ajudou-me naquilo de comparar-me com outros artistas e isso criar-me uma dificuldade em postar as minhas coisas foi que como nós estamos na indústria vemos as coisas de determinada maneira tipo eu faço isto mas esta pessoa a meu ver faz isto muito melhor portanto o meu já não vale a pena e alguém ou não vale a pena ou tem menos valor por causa da outra pessoa ser aquilo que eu quero consumir ou aquilo a que eu aspiro alguém disse-me algo do género isso é para ti que estás na indústria mas quem vi de fora tu achares que fizeste um bolo e o da outra pessoa está com muito melhor aspecto uma pessoa de fora vai ficar só tipo oh meu Deus são dois bolos de chocolate não vai estar tipo a escolher um e não o outro vai só ficar contente a ver mais portanto há sempre espaço para as tuas coisas quem está de fora vai aceitar não vai estar a ver as coisas com o teu olhar só também à parte só em relação ao que estás a dizer o que aconteceu comigo e acho que acontece com muita gente sobre o público não ter vergonha de expor quando eu comecei a desenhar antes de fazer estas merdas desenhos que eu fazia também fazia outros desenhos que era uma merda mesma mas tipo dedicava mais tempo um bocadinho então eu quis aprender a desenhar olhos então eu ia para a net escrevia autodraw an eye e tentava logo desenhar tipo cagava para os primeiros passos tipo cagava para aquilo então eu queria logo desenhar tipo as swameras e isso tudo e depois quando eu olhava para o desenho final eu olhava para as swameras e ficava tipo não tem nada a ver vou desistir e desistir por isso é que acho importante tipo o início tipo um gajo de perdeteão para aprender as coisas e depois no final tipo ver o olho e não comparar com o olho da pessoa que desenhou porque a pessoa que desenhou tem muito mais experiência compara com o último olho que tu desenhaste se vais comparar compara contigo mesmo e isso é extraordinário compara-se estou a dizer que gostei muito gostei muito para mim olha eu tenho a voz aqui todas as semanas porque eu gosto muito disto mas pronto é só isso tchau tchau